É isso aí, nesse momento, o trio de arbitragem, ali o quarteto contando também com o quarto hábito, pega a bola, jogadores de Flamengo e River Plate no campo de jogo, o capitão rubro-negro, Everton Ribeira é o primeiro ali a entrar, Rodrigo Gaio passando também, Pablo Mari, o Arrascaeta, William Arão, Bruno Henrique, Gerson, Rafinha, Felipe Luiz, Diego Alves, e na volta ali o Gabigol, são os onze que podem entrar pra história, quer dizer, inicialmente, né, porque muitas vezes com decisões como essa, jogadores saem do banco e como diz o Wagner Menezes, pra fazer história, a torcida do Flamengo, a festa é linda, parece o Maracanã, a torcida do River é bom que se diga também, muito vibrante, cantando bastante, o duelo nas arquibancadas tá maravilhoso, vamos torcer pra que dentro de campo o duelo não seja tão parecido como está sendo nas arquibancadas, nesse momento eles estão começando a desfazer aqui, é, o grande tapete que eles colocaram no gramado pra que acontecessem os shows, e agora sim, vamos pensar em futebol, vamos pensar em bola rolando, porque chega o Natal e não chega o jogo, garotinho! Esse é o André Marques na deira do gramado, do Monumental de Lima, tá chegando a hora galera, que jogo é esse, que energia é essa, é a primeira vez que é decidida em uma só partida, Folinho? É verdade, eu não sou a favor não, eu acho que seria muito melhor se fossem dois jogos, até porque o que eu disse, um jogo só, você tá sujeito a ser derrotado, um detalhe, um escorregão, um zagueiro, um pênalti inventado pelo árbitro, enfim, um frango do goleiro, uma expulsão, ou duas expulsões, o time fica com nove, pode acontecer, em dois jogos você tem a chance da recuperação. Esse é o Apolinho Washington Rodrigues, comentarista de doze copas do mundo, o comentarista mais ouvido no Brasil, agora posando pra foto, alternando jogadores do Flamengo e do River Plate, o carequinha Pinola, é o capitão do time do River, ele vai dar, tá aí, sorteio juntamente com o Everton Ribeiro, vai sair o sorteio daqui a pouquinho, São quatro e cinquenta e seis horas de Brasília, duas e cinquenta e seis, hora de Lima, Peru, o tempo é nublado, mas tá bafado, tá bafado, galera, você vai acompanhar tudo comigo, com o Apolinho, e ainda com os supercracks, o André Marques, o Wagner, Menezes, o Gilson, o Ricardo, e os postos espalhados pelo Brasil, pra você soltar a voz, nove, oitenta, dezoito, oitenta, e oito, oitenta, e oito, oitenta, galera, daqui a pouquinho, vai chegar, vai rolar, e você vai vibrar comigo. E Nolo, carequinha, camisa vinte e dois, troca lá, Flamengo, com Everton Ribeiro, André. E aí, agora há pouco, a foto oficial, aquela que sai em todos os jornais, e agora, antes na internet, primeiro o time do River, tirou depois o do Flamengo, e como você disse, garotinho, alternados, tiraram uma foto só, e um dilema ali embaixo, o futebol é um jogo, violência? Não, e diga-se de passagem, não tive nenhum relato de incidentes, apenas um, na verdade, isolado, um torcedor racista, foi devidamente contido pelos outros torcedores, um argentino racista, é um absurdo, ainda existir gente assim no mundo, mas de qualquer forma, não houve violência, aqui em Lima, Miraflores, uma festa danada todos os dias, Zainzidro também, argentinos e brasileiros convivendo pacificamente, foi bonito de ver, no primeiro tempo, o Flamengo à esquerda da cabine da Super Rádio Tupi, consequentemente, o River Frente à direita, alô, nação rubro-negra, chegou o momento tão esperado, 38 anos depois, o Flamengo está na decisão da Taça Libertadores da América, São 42 milhões de torcedores ligados, e muitos outros também, torcendo para o Flamengo, vai lê lá na bola, na Super Rádio Tupi, Flamengo e River Frente, aqui no Monumental em Lima, para contar essa história, mais uma história, ele contou o título de 81, e vai contar o título de 2019, está de volta na Tupi, o fenômeno do rádio brasileiro. José Carlos Araújo. Voltei, está na grama, está no pé, está no ar, a bola vai rolar, vai começar a decisão da Libertadores da América, atenção galera, hoje o Mister largou o Blazer, veio de colete, está todo fashion, cumprimentou o Pérez, beijou o Pérez antes de começar o jogo, e a saída pertence ao time do Flamengo, jogando a minha esquerda, a sua esquerda, aqui vai ver o jogo, ouvindo a Tupi, a nossa líder, atenção hein? Aqui no Maracanã, do lado de fora, quase todo mundo que tinha que chegar, já chegou, para ver o jogo dos telões aqui do Maracanã, muita gente com fonezinho na orelha, para ouvir o garotinho. Valeu, Wellington Campos, não abraça a galera que está no Maracanã, com o radio, com os seus celulares, com os aplicativos, acompanhando a Tupi, e também curtindo, pelo Facebook, assinando o nosso canal no YouTube, acompanhando a cabine de televisão, nesta decisão, o Ilharão, ao lado dele está Gerson, vai enrolar a bola, 4 e 59, para de Brasília, rolou a bola! Saída foi do Flamengo, chutou Rafinha para frente, alcançou rapidamente, arrasca a Esda, venta na meia, briga pela bola Gerson, leva a vantagem, tocou, cortou Montiel, Montiel a bola é sobrando lá pela canhota, agora para Felipe Luiz, dominando pelo Flamengo, virando na minha esquerda para Everton Ribeiro, tocou na canhota, corria por lá, Bruno Henrique, caiu, acabou falta, mas o árbitro diz que é apenas lateral que favorece o Riverplay, de primeiros movimentos de jogo, vai bater Montiel, Osme, Hospital Santa Beatriz, 53 anos cuidando bem dos seus olhos, Osme, unidade imóvel na sua empresa, consulta e exame de vista, 2,626, 8 mil, voltou o Flamengo de novo, era Felipe Luiz, tentava brigar na primeira tentativa, cortou por lá, bem colocado o Pérez, a bola vai pela linha de lado, arremesso, lateral que favorece o time no Flamengo, primeiro os movimentos, o jogo é nervoso, essa galera está nervosa, lateral cobrado, a cabeçada foi dada pelo Montiel, insistiu Felipe Luiz, respondeu por lá, Enzo Pérez, cortou, tentava a Bela Cruz, chega primeiro cortando bem, Rafinha pelo time do Flamengo, faz o giro, perdi o equilíbrio, atrasou para Rodrigo Caio, toca na frente, Pinola chega na antecipação, cortando no miolo, Enzo toca, tentou Enzo Pérez na canhota, chegou primeiro o Rafinha, deu a quebra de asa, tirou da jogada o Borrê, ele toca na esquerda, tentava na direita, agora para a corrida do Arrascaeta, o Hépto parava tudo porque André... Tem uma falta a favor do Flamengo que o Rafinha vai cobrar, 0 a 0 para a Cartinho. Goleiro, meio campo, atacante ao lateral, o craque do seu futebol é sempre cerveja, glacial, glacial sensacional, maravilhão, fantastical. Olha, tentava a Gabigol na esquerda, era para a corrida do Bruno Henrique, chegou o Martínez, botou a bola pela linha de lado, arremesso o lateral que favorece o time do Flamengo, preparado pela canhota para fazer a movimentação, está lá Felipe Luiz, não está em pressa, Flamengo está tranquilo, autoriza o árbitro para cobrança, demora-se muito, Gabigol se aproximou, ele ameaça bater para o Gabigol, ameaçou, viu o deslocamento do Gabigol, Heberton primeiro também, Arrascaeta foi lançado, corta na zaga, bem colocado por ali, Nácio Fernandes chegou, matou no peito o Rodrigo Caio, tocando para a cafinha, levantou a bola, Bruno Henrique de cabeça para o Gabigol, ali pinola na cabeçada, rechaçou o Montiel, chega primeiro o Pablo Mari, corta pelo time do Flamengo, o Flamengo tem as ações, tem a iniciativa nesse começo do jogo, a descida de De La Cruz adianta, cortou o Rodrigo Caio, para Gerson, Gerson dá o primeiro drible, faz a enfiada de bola na canhota, corre o Bruno Henrique, Gabigol pediu bola, demorou, vai lançar, ameaçou, lançou pelo alto na área, passa a ponta do mundo, corre Arrascaeta na ponta direita, ao lado da grande área, a pressão é toda do Flamengo, ainda Arrascaeta, dá um cheguinho para a meia, tenta tabelar, perdeu a bola, o corte foi feito pelo Casco, Casco tocando o longo, a cabeçada foi do Gafinha, primeiro o Pablo Mari, enchendo o pé, botando pelo alto na direita, cortou o Casco, insistiu de novo, Arrascaeta para Gerson, Gerson vem no comando de ataque, passou na primeira, vira a jogada na ponta esquerda, descendo o Felipe Luiz pelo time do Flamengo, está nervoso, vai cruzar, não deu, tocou, passou, escapuliu, cortou na passagem, Enzo Pérez, deixando para Montiel, Montiel imediatamente para Palácio, os Palácios atrasando, tocando bola, era ali para Enzo Pérez, na direita, Montiel faz lançamento, corria por lá pela direita, a bola foi cortada, não saiu, Montiel toca na frente, recolheu de novo, Everton Ribeiro, Flamengo tem mais domínio de bola, virando na direita para Rafinha, descendo pelo time do Flamengo, olha o Luiz, Mister está na beira do campo, gesticulando, a bola é virada para Rascaeta, lança pelo Balta na área, saiu o goleiro, deu uma trombada, perdeu o equilíbrio, caiu, é falta, o árbitro dá falta no goleiro, o Armani para o Baru, para o Gilson, ele saiu ali na dividida, sai bom, está lá o jogador do Flamengo reclamando, o nosso grande Gabriel, vai reclamar, deixa para lá, vai reclamar para quê, está o jogo parado, falta a favor do Líbia, 0 a 0, é o placar multimarketing, abastece aí o aplicativo do poste, Piranga que dá desconto no combustível, faixa e grátis, e aproveite, apoiar os primeiros instantes, o Flamengo está tranquilo, não está não? O Flamengo jogando o ponto do jogo, o River está com duas linhas, de quatro e dois jogadores na frente, perigosos, rápidos, não encaixou nenhum contra-ataque, não passou do meio de campo, mas a marcação deles está muito bem feita, dobrada inclusive, em determinados setores. Gente que se liga na gente, Alexandre Santos, diretor de marketing do Banco do Brasil, torcendo pelo Flamengo, recebendo o abraço do José Marge Mendes, o presidente da Rádio Tupi, 17 e 4, 17 e 4, são 4 minutos, 4 minutos de jogo, neste primeiro tempo, desceu na canhota, Adela Cruz correu por ele, Rafinha atrasou, Diego Alme mete o pesquedo, chuta forte na frente, o árbitro parou, parou, não valia mais nada, havia impedimento, é isso Wagner? Exatamente, Guernotinho, paralisando o lance, posto de bola para o Mengão, 0 a 0, placar, Tim! Aqui Tupi, a rádio líder no futebol, Tapioca da Terrinha soltinha, não precisa peneirar, ele fica pronto em 3 minutos, Tapioca da Terrinha, a verdadeira tapioca, alô José Evangelista, alô José Evangelista, em São Paulo, curtindo a sua Tapioca da Terrinha, 5 e 5 da tarde, hora de Brasília, apete comigo galera, 5, 5 jogados, 40, 40, por jogar, neste primeiro tempo, e o placar no Monumental de Lima, 0, também 0, o jogo está parado, quem pulou muito por lá, foi o Rodrigo Caio, está sangrando, hein André? E o Rodrigo Caio, está pedindo atendimento médico, já agora, já está recebendo atendimento médico, com os médicos rubro-negros, o detalhe é o seguinte, o Jorge Jesus ontem, no reconhecimento do gramado, reclamou bastante, porque a grama é alta, isso dificulta a velocidade, tira um pouquinho a velocidade, e atrapalha o Flamengo, garotinho. durante a semana, eu conversei com o meu amigo, Théo José, exatamente sobre esse detalhe, o gramado era muito ruim, quando programaram esse jogo, aí deram uma reformada nele, violento, mas ficou alta, né Apolinho? É, agora a grama alta é ruim, evidentemente que é ruim, mas é ruim para os dois, né, o River também, e jogador de velocidade, deve estar também sentindo o mesmo problema. Team Chip Top, já vem com a primeira semana grátis, e mais três gigas no bônus da madrugada, para você usar como quiser, compre já o seu, vai voltar Rodrigo Caio, depois de muito sangramento, levou uma cabeçada, ali no nariz, acho que do jeito que está, não vão deixar de voltar não, hein, alô galera, Mengão e River, decidindo a Libertadores da América, aqui na Tupi, 96,5 FM, AM 1280, na internet, Tupi.fm, alô Bruno Manhãs, em Boston, alô Rafaela, também curtindo o seu Mengão, 0x0, preparado para a cobrança de volta, está lá, o Ilharão vai bater pelo time do Flamengo, manda o time avance, ele bate pelo alto, tenta na direita, subiu, ouve a trombada no Pinola, foi do Bruno Henrique, foi casco também, o ato deu a falta, do Pinola no Bruno Henrique, na entrada da grande área, está ligado, Gilson? Está ligado, Bertinho, nenhuma dúvida, o Pinola subiu ali com o Bruno Henrique, mas só que ele subiu daquele jeito, que o argentino gosta, com tudo em cima, cotovelado, empurrando, é volta a favor do Mengão, 0x0, a galera do Mengão, está querendo balançar, garotinho. Agora foi aonde a cotovelada, Paulinho? Foi na orelha, eles sobem, metem no covelo, e com o início do jogo, o ato está achando que isso é coincidência, não é não, eles jogam assim. Banco BS2, tem mais quem tem, abre a sua conta internacional, no Banco BS2, hein? Rodrigo Caio, já está na área, para tentar o gol de cabeça, Everton Ribeiro, cobra 0x0, garotinho. Preparado o Everton Ribeiro, quem sabe eu vou gritar, gol daqui, você daí. Preparado pela meia direita, para cobrança de falta, pelo time do Flamengo, está esquentando o gol do Mengão, essa galera quer gritar comigo, vamos lá, capricha, capricha Everton Ribeiro, é pela meia direita, somente o Flamengo, está com a iniciativa do jogo, até agora, camisa 7, o capitão correu, bateu, entregou, a bola na área, chegou, bate no outro, corta casco, dá um chutão para frente, o time estava recuado, olha o Felipe Luiz, foi dominado na primeira, na segunda ele dá um carrinho, atrasando para o Diego Alves, sai da meta, vem na meia lua da grande área, chuta forte, é pelo boto, tentou no comando, a cabeçada foi do Bruno Henrique, correu o Gabigol, a proteção lá na zaga, foi do Montiel, e a defesa do Armani, Dazon, mais futebol vivo, que em qualquer outro lugar, D-A-Z-N.com, Dazon, aqui Tupi, a rádio líder no futebol, em Munique, o sonzão da Tupi, está estourando na festa, dos 36 anos do Samba Tupi Brasil, Alô, Osmar Oliveira, todos de vermelho e preto, é o sonzão da Tupi em Munique, valeu, valeu garoto, 5 horas e 9 minutos, hora de Brasília, 3 e 9, em Lima, Peru, a galera não para de cantar, aí de baixo, a visão é que está muito dividida, a torcida do Flamengo, o Ribeira, não é André? Totalmente dividido, garotinho, totalmente mesmo, antes aqui imaginava um marro, ombro negro, mas está 50 a 50, Zé Carlos. Olha aí o tiro, a falta foi cobrada, pelo Armani, a bola passa pelo primeiro, vem para borrer, na ponta esquerda, dividiu, chegou, recuperou o domínio, foi puxado, caiu, o árbitro para e dá uma falta contra o time do Flamengo, o Multimarket é o seu amigo do bairro e está pertinho de você, é para pegar uma oferta atrás da outra, 5 e 10 da tarde, hora de Brasília, apetite comigo galera, vai jogar no estorinho 25, vai jogar no primeiro tempo, e o flagrado monumental de Lima, 1 e 0, José Carlos Araújo, olha o bigão de novo, o Bruno Henrique pega uma bola, se manda pela ponta, ganhata, larga as passadas, tentou, passou, disparou, chegou, entrou na área, perdeu o equilíbrio, perdeu a corrida, e a bola foi para fora, que pique é esse Gilson? Velocidade total garotinho, aquele toquinho a mais, aí não deu para chegar no fundo, para bater para trás, 0 a 0, placar fios e cabos elétricos, silva, e depois daquela cirurgia, é o primeiro jogo do Rafinha, sem aquela máscara protetora, não é não André? Confere garotinho, o primeiro jogo dele, está indo numa boa, está subindo para cabecear, está direitinho Rafinha. Bateu a zia, lente de magnésia, é de Felipe. O medicamento em caso de doença de rins, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Olha o lindão dentava pela esquerda, houve a trombada em cima do Palácio, o árbitro Parimaca, falta contra o time do Flamengo, está ligado André? Obrigado, Everton Ribeiro, cometeu a falta, já cobrada pelo time do River, que está com muita tranquilidade, zero a zero, para Caracin Saúde. Finola virou para Martínez, Martínez domina na divisória, acionou imediatamente, agora Enzo Pérez na canhota, recolheu por ali, tentou o camisa 14, é lançado na esquerda, procurou, virou o jogo, olha a De La Cruz, de boa, perdeu, roubou, botou, bateu na zaga, insistiu na cabeçada, agora, o Rafinha, deixando para a Rascaeta, tenta o uruguaio, na primeira, bola de via, vai pela linha de lado, e arremesso para o Flamengo bater, o Assim Saúde, garante atendimento de qualidade, para os clientes de qualquer idade, crianças, jovens, idosos, homens ou mulheres, 21025555, o Assim Saúde está lembrando, seletiva de atletas de vôlei feminino, no Grajaú, amanhã, domingo, na Engenheiro Richar, 10 horas da manhã, meninas de 10 a 15 anos, no Grajaú Tênis Clube, Avenida Engenheiro Richar, 83, no Grajaú, pelo WhatsApp, 964079019, alô, Sérgio Sapo, alô, Nelsinho Terez, aquele abraço, a bola volta de novo, pela descida, é Montielo, Montielo pela direita, pelo River Plate, faz lançamento no comando, brigou, Borré, tentou na primeira tentativa, não passou, toca em profundidade, corre na ponta direita, agora, Soares cruzou para a área, saiu Diego Alves, e defendeu, sem perigo, Wagner, com tranquilidade, ele sai da pequena área, faz a defesa, segue 0 a 0, o placar Tapioca da Terrinha, aqui Tupi, a Rádio Líder, 12 minutos e 50, de jogo, 0 a 0, a cabeçada foi dada, agora no miolo, procurando, cortando Enzo Férez, virando na direita, para Montielo, faz a batida, tenta na ponta direita, a zaga do Flamengo avançou, vai lá, Soares cruzou para a área, passou pelo De La Cruz, vem na ponta esquerda, dedurou, bandeira não, correu, a bala sai pela linha de lado, arremessou para o Flamengo, bater a Paulinho, Washington Rodrigues, 13 minutos de jogo, Flamengo 0, o River Plate também 0, aquela perguntinha básica, e aí, está gostando? Está gostando, o jogo está bem discutado, o Flamengo está propondo, está indo para o jogo, o River Plate faz uma marcação muito bem feita, dura, e tenta pegar no contra-ataque, o Flamengo está matando a jogada, logo no nascedor, aquelas faltinhas, o juiz por enquanto está permitindo, vamos lá. Alta de novo, agora tentava lançamento na área, a bola é cortada, Enzo Férez vem pela meia direita, faz a enfiada, a bola cortou, Felipe Luiz falhou, a bola é de Enzo Férez, joga na ponta direita, Montiel tentou cruzamento, cruzou com a área, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, atirou e entrou. Gol! Do River, Borre, Borre, falhou a zaga do Flamengo, camisa 19, recebeu livre, atirou o rasteiro, primeiro chute deles, a gol aos 14, 14 de jogo, o River Plate faz o Flamengo Zé, e aí Wagner? O cruzamento do Mátio Fernandes, foi errado o garotinho, ele pegou errado na bola, tinha um buraco dentro da área do Flamengo, e o colombiano Borre, chegou para completar, goleiro Diego Alves ficou batido no meio do caminho, um buraco ali na zaga, bem próximo da marca do pênalti, sem defesa, Borre, colombiano do River, abre a contagem, 1 a 0 garotinho. Valeu galera, Borre, camisa número 19, abre a contagem, aos 14, 14 de jogo, a agendinha da Libertadores, Vinícius Gama. É garotinho, esse foi o terceiro gol do Borre na Libertadores, o décimo sexto do River Plate, informando Cerveja Glacial. Ah Paulinho, quanto vacilo da zaga do Flamengo. É verdade, eu tinha acabado de falar, o Flamengo estava fazendo aquela marcação, como está todo o campo do River, do contra-ataque, matava a jogada, não mataram a jogada, falhou a marcação, falhou o miúdo da zaga, alguém ali deu uma furada, uma bola cruzada, mal cruzada, profissional, como destacou o Wagner, e até o próprio goleiro, também chegou atrasado na bola, uma laça. Com a cica na área, sempre tem jogo, e não está na hora de arrumar a casa, a chatuba, você encontra a linha completa, pelos melhores preços, vem para a chatuba, bola atrasada para o goleiro, o Amane, o River Plate sai na frente, 1 a 0, o gol foi marcado pelo Borre, e camisa 19, a fainha, a fainha perde por Delacruz, bobeou, Delacruz disparou pela esquerda, a bola saiu pela linha de lado, e arremesso para o Flamengo bater, Sil renova sua energia, cada dia, Fils e Cabos Elétricos, Sil conectado com o futuro, o Rafinha, bate logo esse lateral, bate logo, ganha tempo, quer poupar tempo e dinheiro, abastece aí o aplicativo da Itiranga, que dá desconto no combustível, 17, 16 galera, 16 minutos de jogo, neste primeiro tempo, o River vai ganhando por 1 a 0, o gol de Borre, camisa 19, foi marcado os 14 minutos de jogo, volta de longo o Flamengo, mas a cabeçada foi dada pelo Casco, cortando, botando pela linha de lado, arremesso lateral, que favorece o time do Flamengo, Rio de Prêmios, alguém vai ganhar, pode ser você, um produto, Lóterde, alô Hamilton Nobre, alô João Luiz Soares Nebara, corria pela direita, Bruno Henrique, a bola se perde pela linha de fundo, tiro de meta, a Paulinho Flamengo, não pode perder aquela tranquilidade, que demonstrou no início do jogo, exatamente, esse é um jogo para malandro, agora tomou o gol, tomou o gol, esquece, tomou o gol e vai jogar, como estava jogando, o contra-ataque desse, como eu tinha dito, é muito perigoso, eles não tinham encaixado nenhum, o que o Flamengo estava fazendo certo, perdia a bola na frente, primeiro que chegava, fazia uma faltinha, parava, voltava todo mundo, nesse lance do gol, houve essa desatenção, e esse é aquilo que eu disse no início, um jogo que se ganha os detalhes. Olha o tiro de meta cobrado pelo goleiro Armani, Arão corta na cabeçada, Alcaçou Enzo Pérez pelo meio, a bola é cortada, virada na direita, Filipe Luiz que não está bem no jogo, cabeceia, carimba no aniversário, a falta em cima dele, cometida pelo Montiel, o árbitro para e marca, Osbio Hospital Santa Beatriz, 53 anos cuidando bem dos seus olhos, Osbio Unidade Imóvel na sua empresa, consulta e exame de vista, 26268 mil, Alô doutor João Moura, olha a bola pelo alto, a cabeçada foi dada pelo Montiel, dominou com categoria, Pablo Mari, Pablo Mari virando na esquerda, entregando agora para Filipe Luiz na frente, a bola passa pelo primeiro, Pinola cortou na cabeçada, Montiel completou, voltou de novo o Enzo, a bola é tocada na esquerda, levantamento de bola de Arrascaeta para Gabigol, errou no passe, chega primeiro cortando o Enzo Pérez, a bola vem para Gabigol, tenta disparar, foi puxado, o árbitro diz que não, a bola vai para fora e tira de meta, com guardas e o som. Na minha casa, quando você fecha a porta na cara dos outros, falta uma educação, e aí foi só falta, não foi nem educação, né garotinho? Goleiro, meio campo, atacante ao lateral, o craque do seu futebol é sempre cerveja glacial, glacial sensacional, maravilhão, fantastical, Biba com moderação, essa galera murchou André, show sim garotinho, eles estão mais silenciosos evidentemente, não esperavam o gol, agora cada tiro de meta do River, é uma eternidade, é o Zé Carlos, vai ser assim cara, no chat da Dupi, Daniel Ramos, Marcos Antônio Cunha, William Tavares, José Barreiros, visite também as redes sociais do Garotinho, o insta arroba, José Carlos Araújo Garotinho, o Face, esse Vai Mais Garotinho, e o site, vai mais garotinho.com.br, hoje é dia de decisão, e decisão é aqui, na Rádio Líder, Dupi, é galera, Naná da Paraíba, sobe o som aí, no quiosque da Praia da Barra, o Jô Hilton, tá lá em João Pessoa, no quiosque do Tororó, voltou de novo, a bola atrasada, agora para o Ilharão, o Ilharão de Prima, agora para Domínio, Pablo Mari, escorregiu o pé do equilíbrio, recuperou, é apertado, é puxado, é falta, parou, 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 era o Morre, quem ia apertando ele, abastece aí o aplicativo do posto de Berenga, que dá desconto no combustível, vai se gratis e aproveite, 1x0 o River, o gol foi marcado pelo Morre, tô achando o Flamengo bem nervoso lá atrás, a bola de Rodrigo Caio, entre dois, para a Rafinha, levantou, dominou no peito, tentava apurar a Rascarita, já perdeu a bola, o guardinha foi feita pelo ex, a bola vem até Casco, Casco faz o primeiro, do Lube, vira, Cariba no aniversário, briga pela bola, Everton Ribeiro chega primeiro, antecipa-se, correu pela ponta direita, pisou na bola, perdou, cortou Casco, tenta sair jogando muito escamado, olha o corte do Gerson, a bola vem para o Willian, já foi dominado pelo Morre, bola virada na canhota, na direção do Soares, correu pela ponta esquerda, a baulada da grande área, Soares tentou entrar na área, cruzou o rasteiro, a Dela Cruz se atrapalha, com a bola e volta para fora, Wagner, e perigo, galantia, a bola vem da esquerda, Dela Cruz, bem perto do pico da pequena área, foi completar o lance, chegou meio desajeitado, linha de fundo, tiro de meta, River Plate, 1 a 0, placar, Tchatuba, 5 e 20 da tarde, hora de Brasília, apete comigo galera, 20, 25 por jogar no primeiro tempo, e o placar, no Monumental de Lima, 1 gol do Borre, camisa 19, 0, E no Maracanã, Sérgio Guimarães, a galera mostrou, está acreditando, olha sinceramente garotinho, até os 13 minutos, era emoção pura, depois do lance, que você narrou, do gol do River, até agora, a galera não se movimenta, galera está murcha, galera está calada, aqui no Maracanã, informando o Multimarket, garotinho, E para você soltar a voz, no WhatsApp da Dupi, 980188880, 980188880, WhatsApp da Dupi, a bola atrasada, pelo River, chega primeiro, vai ver, do River para a Rafinha, Rafinha virou, a antecipação foi do Pinula, pintada bem pela esquerda, ouviu uma falta, pegaram o Rafinha, e André, e poderia pintar cartão amarelo, para o jogador do River Plate, que me pareceu o Delacruz, mas o árbitro deixou passar, o Rafinha continua caído, 1 a 0, River para a Carnazão, sabe, quando bate aquela fome, tudo que você quer, é uma solução rápida e deliciosa, bate Tapioca da Terrinha, a verdadeira Tapioca, a Folinho, chegamos a metade do primeiro tempo, o River vagando por 1 a 0, além da parada, olha, o Flamengo está numa situação, nesse momento difícil, porque o gol fez muito mal, você vê, o time não estava no início, atentando, se rifar a bola, para chegar mais rápido na frente, o time deles agora sim trincheado, chama o Flamengo, no desespero, para tentar pegar no contra-ataque, tem mais espaço agora horrível para atacar, do que tinha no início do jogo. Entrava a lançamento do Palácios para a área do Flamengo, saiu Diego Alves, está jogando, entregando para Felipe Luiz, está jogando pelo time do Flamengo, prendendo a bola na sua intermediária, é o Mengão do Pedro Augusto, o Romeiro de Aparecida, na canhota, Gerson no primeiro drible, leva um pontapé, atrasa a bola, bem no fogo, Arão inverteu na direita, para Cafinha, ultrapassa a divisória, o Mengão do Garcia Duarte, as duas na companhia do Garcia, o Cheguinho na meia direita, o Ilharão tocando para Cafinha, Cafinha faz o giro, tenta passar, passou no costado da canja, era para Bruna Henrique, a bola saiu pela linha de lado, arreneço para o River bater, Tim Chip Top, já vem com a primeira semana grátis, e mais 3 gigas no bônus da madrugada, para você usar como quiser, compre já o seu, e gente que se liga na gente, Samuel Monteiro torcendo pelo Flamengo, na presidência do Bradesco Imobiliária, lá em Cidade Nova, na zona pontuária do Rio, a bola atrasada de novo, na linha de zaga, chega primeiro cortando o Martínez, virando para Montielo pela direita, recolhe quase pela divisória, faz lançamento, tenta deslocamento de Soares, pela ponta direita, camisa número 7, carimbou nele, voltou de novo, tentou passar, bandeira deu o quê? Parou, parou, deu toque de mão, não é o Wagner? Exatamente, quando ele faz o passe, a bola bate no jogador do Flamengo, e volta no braço dele, ali pertinho da linha lateral do campo, pela direita, segue 1 a 0, River, placada, conta digital gratuita no Banco BS2, Banco BS2, as melhores soluções para a sua empresa, alô Rodrigo Pintanha, aquele abraço, a cabeçada de Pinola, passa pelo Éberdo Ribeiro, e sai pela linha de lado, no Insta do garotinho, Levi Santiago, Paulo Duarte, Feitosa, José Paulo Ferreira, Guilherme Narciso, curta e deixe sua mensagem, no arroba, José Carlos Araújo Garotinho, o letra cobrado pelo Flamengo, a bola virada, de Arão, Arão virando na esquerda, é para Felipe Luiz, vem buscar jogo pelos times do Flamengo, pinta na intermediária, vejo o Flamengo muito tranquilo, ainda voltou, olha o corte na zaga, foi feito pelo Martins, tocando na ponta direita, primeiro Felipe Luiz, atrasando, bola meio no fogo, Diego Alves sai da meta, enche o pé, bota a bola, sobe de mar, a cabeçada foi do Bruno Henrique, para a Inventão Ribeiro, um toque de bola, parava tudo, porque havia impedimento antes, é isso Gilson? Exatamente, marcado impedimento, quando o Bruno Henrique já corria, tudo parado, o garotinho a zero, para o River Plate, é o placar de cerveja glacial. Dazon, mais futebol vivo, que em qualquer outro lugar, DAZN.com, Dazon, a Kitupi, a Rádio Líder no Futebol, volta de novo, volta de novo, o Flamengo Gerson toca, toca no comando, era para o Gabigol, ouve o corte da zaga, a palácia faz o giro, os argentinos vibram, ouve a falta de Gerson, árbitro, parimaca, o Multimarcante, o seu amigo do bairro, está pertinho de você, é para pegar uma oferta, atrás da outra, Dela Cruz corre pela ponta esquerda, vai lançamento errado, porque bem colocado por ali, é Gerson Ribeiro, já perdeu a bola, vem no comando, agora, morrer, chutou, atirou, subiu, desviou, vai para escanteio, a virada de Suárez, no comando do ataque, Wagner, e se não houvesse o desvio, no meio do caminho, ela poderia entrar, goleiro Diego Alves, estava no meio do caminho, mais um parceiro do Flamengo, ali próximo, até a lua, escanteio na direita, River 1 a 0, para cá, banco Bs2, aqui Tupi, não tem pressa, não tem pressa, Polinho, a gente agora está na dele, eu faria a mesma coisa, agora é comer o tempo, o Flamengo tem que ter calma, para reagir, lá galera, 1 a 0, ganhou River Plate, galera, o gol foi marcado pelo Borré, camisa número 19, foi aos 14 minutos de jogo, preparado para cobrança, vai lá, Vila Cruz correu, bateu de curva para a área, cabeçada do Everton Ribeiro, para fora da grande área, a bola que ganhou o terreiro, veio ali na zaga, Martínez passa na primeira, lança na canhota, correu, tentou o Pinola, está na esquerda da grande área, procura a jogada, tenta passar, não passa pelo Rafinha, até o Ilharão, o Ilharão desculou a jogada, a Felipe Luiz, a indecisão do Arrascaeta, a bola virada na área, sai o Diego Alves, sai jogando com o Felipe Luiz, pelo time do Flamengo, é o Mengão do Mário, Benizário, às 4 da matina, de segunda a sábado, para você, explodir, voltou de novo o Flamengo, outra vez, volta Gerson, batendo o gol, foi trombado, é falta, estão parando, jogada, Polinho. Agora você vê que mudou tudo, o Flamengo, já depois do gol, não chegou mais na área do River, porque o River está jogando inteligentemente, adiantou a marcação, pressiona o Flamengo, faz as palpas, faz o que o Flamengo estava fazendo no início, o Flamengo pega a bola, o pinha aperta, se não der para tomar, faz a fortinha. Vamos acelerar, vamos ganhar tempo, Felipe Luiz, rápido, segura e fácil, abastece aí o aplicativo da Ipiranga, que dá desconto no combustível, 17 horas e 27 minutos, galera, são 27 minutos deste primeiro tempo, o River Plate vai ganhando para 1 a 0, o gol do Burri, camisa 19, lateral ser cobrado pelo Felipe Luiz, bateu o tento, a cabeçada, o Bruno Henrique, na esquerda, Gabigol cruzou para a área, casco mata no peito, e atrasa para o Armani Gilson, jogada tranquila, mas já estava marcado impedimento, garotinha aí, estava tudo parado, 1 a 0 para o River Plate, placar o Rio de Prêmio. Bateu a zia, leite de magnésia, é de Felipe. Não licença o medicamento em caso de doença de rins, se persistirem, se vamos, o médico deverá ser consultado. Alô, Jackson Figueiredo, alô, Mariana Santos, alô, Alexandre França, na Aspen, na baga da Tijuca, aquele abraço, eu ainda acredito no Flamengo, olha o chutão para frente, a cabeçada foi do Ilharão, para trás, houve uma falta no Arão, árbitro, parou, parou e marcou, você viu André? Sim, foi prometida pelo Soares, o atacante do River Plate, falta já cobrada no campo de defesa, o Negão busca o empate, 1 a 0 o River, placar banco o BS2. no Face, vai mais garotinho, seus dentes, Renato Souza, Flávia, Zévedo Júnior, Miguel Lira, correu na direita, a capinha, bateu o primeiro da direita, na grande área, Carlos do Tevelo, perdeu a bola, e falta do casco, parou, 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 o árbitro, marcou, Gilson, não tem como não marcar, quando eles perdem a bola, eles aplicam o sarrafo, garotinho, mais uma foto, estão ali agora discutindo com o árbitro, bate-boca, é foto do Flamengo, pelo lado direito, na chegada da área, e pintou o cartão amarelo, pintou aí cartão amarelo, para o time do River Plate, para o carro, para o carro, para o número 20, levou o cartão amarelo, e em cima do Rafinha, foi puxado, o Assim Saúde, garante atendimento de qualidade, para os clientes de qualquer idade, crianças, jovens, idosos, homens ou mulheres, 2102-5555, alô doutor, Assis Chirir, presidente do grupo memorial, alô Nelson Teles, diretor de marketing, é uma falta perigosa, em favor do Flamengo, está na hora do empate, está na hora do empate, preparado o Everton Ribeiro, pela ponta direita, ao lado da grande área, quem sabe, vai pintar o empate agora, a Rascaeta, também está colocado por ali, a barreira de dois jogadores, do River, ali um deles é o Beira, lá cruz, o outro é o Casco, vai lá cobrar, para dentro da grande área, Everton Ribeiro capricha, a Rascaeta capricha, está na hora de eu gritar, o gol de empate, eu acredito, eu acredito, esse minola hoje, está dando uma de Gabigol, reclama do árbitro, o tempo todo, vai bater, a Rascaeta conversou, passou pela bola, o Everton, bateu a Rascaeta, pelo balde, Aron tentou na cabeçada, completou, Dela Cruz, estava todo recuado, o time do River, primeiro na bola, o Gerson, Gerson proteziu, tirou o primeiro da jogada, lançou na direita, a Rascaeta, a bola corre, e vai na ponta direita, e dividiu, o outro Casco, a bola vai para fora, é lateral, é lateral, o escanteio Gilson. agora o Bandeirinha, tem que consultar o ar, consulta o Bandeirinha, e a bola, a bola do Flamengo, vai ser a cobrada, o escanteio, está chegando para a cobrança, Everton Ribeiro, garotinho. E a massa rubro, negra, grita, de pé, no manental de Lima, vai bater, o escanteio, pela ponta direita, Everton Ribeiro, para dentro da grande área, bateu um botinho, para a Rafinha, devolveu, Everton Ribeiro, lançou pelo Valtonara, subiu, Armani, caiu com ela grudada, Gilson. A bola de alta, mas fraca, da casa, o Armani, tranquilo, foi lá em cima, catou firme, não deu troco, 1 a 0, de derplate, placar, Tim. Eu acredito nesse Flamengo, o Flamengo, da Eliana Pint, lançando hoje, ontem e sempre, disco acústico, o bônus, o disco com o show, dos anos 70 em Paris, a gravadora, é a Cuarup, a Lua Eliana Pint, ela esteve no programa, do Antônio Carlos, essa semana, tentou pela direita, agora a Rafinha, carimba, carimba no Dela Cruz, a bola vai pela linha de lado, arremesso lateral, a ser cobrado pelo Rafinha, na sua intermediária, 1 a 0, ganhou o River, batou pelo boto, Bruno Henrique de cabeça, matou no peito do casco, vira jogo, Rodrigo cai de cabeça, era parão, atrasou, a cabeçada foi do Pablo, Marinho na frente, insistiu na cabeçada, Enzo Pérez, Arão bobeou, perdeu a bola, o corte vem para Dela Cruz, tocou bem por oportunidade, Soares correu mais do que a bola, chega primeiro cortando bem, colocado o Rafinha, pelo time do Flamengo, batendo na ponta direita, passe errado, antecipação foi do Pinola, tirou o Gabiol da jogada, empurrou na ponta esquerda, é para Casco, deu o Cheguinho na esquerda, voltou, era para o Dela Cruz, chegou o Gerson, toma a bola dele, parte para o contra-ataque, escapou na primeira, escapou na segunda, vai separado com pancada, se moviar, ainda agora Gerson, tenta cruzamento, corte foi feito pelo Casco, girando, trabalhando, brigou o Gabiol por lá, a bola vai pela linha de lado, aqui falta contra o Flamengo, André Marque, Gabiol cometeu, foi na marcação, bem desajeitado, o zagueiro Pinola, ganhou a jogada, a falta é para o Rimmer, no campo de defesa, como sempre, aquela cera, sem pressa para cobrar, 1 a 0, vencem os argentinos, o placar é Multimarket, olha o detalhe do Apolinho, Washington Rodrigues, olha quem está chamando o jogo, que está crescendo o jogo, que pode representar ali a reação, até para animais demais, é o Gerson, Gerson está brigando, muda pela bola, sai, cada mano porrada, dando porrada, esse é um jogo que tem que ser disputado assim, tem que ser para o macho, cara, a Rascaeta desce pela minha esquerda, passou na primeira, na segunda, tentou entrar na área, perdeu, Gerson deu poder, olha o Bruno Henrique, escapuliu, corta Multiel, ele sai contra o ataque pelo time do Flamengo, o time do River, empurrou na ponta direita, a jogada é para Borreio, Borreio virou no comando, virou, entregou de prima, tentou ali, Inácio Fernandes para Delacruz, na ponta esquerda, tenta entrar na grande área, ainda Delacruz, deu o primeiro drible, na hora de espirrar, cortou o Rodrigo Caio, chuta forte na frente, primeiro da bola, Casco, Casco virando na meia esquerda, tentou jogar agora para Palácio, Palácio na esquerda, voltou para Casco, Casco lançou na área, longo demais, a bola vai para fora, com a Cica na área, sempre tem jogo, e no Tá Na Hora de Arrubar a Casa Chatuba, você encontra a linha completa, pelos menores preços, vem para a Chatuba, é o que anuncia o Garcia Duarte, o chat da Dupi está bombando, Cleber Teixeira, Larinha Santos, Juliana Ribeiro, Juracid Lima, todos no chat da Dupi, você já sabe, ou você pode assinar o nosso canal do Youtube, ainda não? Então se inscreva, youtube.com.br, Dupi AM FM, 1 a 0, River Plate, 34 e meio, desde o primeiro tempo, Apolinho, qual é, qual é, qual é? Olha, quando o Flamengo perde a bola, o Flamengo está perdendo a segunda bola, quando ele perde a segunda bola, a marcação está toda errada, o Flamengo está aberto, aqui eles estão errando, o passo que não, o passo que vai encontrar o companheiro, para o arremate, o Flamengo tem que ajeitar a marcação dele, e se acalmar, está muito tenso. Olha o Mengão de novo, é Felipe Luiz, rolando bola para Gerson, Gerson atrasa, meio no fogo para Arantes, colou jogada para Rodrigo Caio, dentro da partida, por contra-ataque, é o Mengão do Hélio Júnior, o super helinho da patrulha da cidade, Gerson atrasando para Rodrigo Caio, vai virar jogada na ponta direita, para Cafinha, está no barato dele, vira na meia direita, chegou Pinola primeiro cortando, tocando a bola pela linha de lado, com a Sica na área, sempre tem jogo, e não está na hora de arrumar a casa, a Chacuba, você encontra a linha completa, pelos menores preços, vem para a Chacuba, 1 a 0 River Blade, o gol marcado pelo Borreus, 10 a 14, 14 do primeiro tempo, eu ainda acredito no Mengão, não pode desanimar galera, tentou o Dupligabiru, perdeu bola para Pinola, Pinola chuta forte na frente, arão de cabeça, encontrou o Gerson, tocou, tentava a cabeçada, Felipe Luiz foi trovado, voltou para o Gerson, insistiu por ali pela meia, cortando o Enzo Pérez, a bola empurrada para o Montielo, Montielo se manda pela ponta direita, ultrapassa a divisória, se manda, vai embora, perdeu bola na meia, tentou por ali o Borre, atrasou, vai inventar de longe, chuteu, a bola vai para fora, um balaço, um balaço de fora da grande área, pulava o goleiro Diego Alves, e não via a cor da criança, o Wagner, chute a meia altura, com muita violência, olha, levou bastante perigo, na conclusão de fora da área, ela levou perigo, seguiu, mas era horrível aquele time, o Balacios chutou de longe, sozinho em Apolêa. Mais um contra-ataque, a defesa totalmente aberta, o setor do Felipe Luiz, principalmente, está dando espaço demais, eles estão chegando, com muita facilidade, na perda da bola, o Flamengo não consegue se recompor. Sil, renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos, Sil, conectada com o futuro, lá vem pela meia, a jogada de Enzo Pérez, vai para a entrada da grande área, tocou para o Balacios, vai limpar, não deu, ajeitou, procurando, prefere atrasar, bola de Martínez, virada na esquerda, para Cásco, na ponta canhota, para Dela Cruz, ao lado da grande área, tocou o rasteirinho, tentou o Soares no comando, deu o gol para Dela Cruz, inverteu, a bola bate na zaga, Felipe Luiz enche o pé, é na base do chutão, ele bota a bola pelo lado, eu não vejo o Flamengo jogar assim, durante o ano, na base do chutão, Apolinho. É não, o time se apavorou com o gol, é a responsabilidade, é uma decisão, é um jogo só, quer dizer, o sistema nervoso vai lá em cima, os caras estão totalmente errado, tem que rezar, para terminar assim o primeiro tempo, o português dá um jeito disso. Vinho de prêmios, alguém vai ganhar, pode ser você, um produto, Loterde, 1 a 0 o River, o gol foi marcado pelo Morreus, 14, 14 deste primeiro tempo, o River tem direito, a cobrança de falta, por sempre, como sempre vai amarrando, bate a falta, atrasando o Enzo Pérez, na linha de zaga, para Martínez, quase no grande ciclo, inverteu pelo ponta-bola, passa pelo primeiro, lá vem Rafinha, protege, ela vai pela linha de lado, é Flamengo bola, aqui Tupia, rádio líder, Osbe Hospital Santa Beatriz, 53 anos cuidando bem dos seus olhos, Osbe Unidade Imóvel, na sua empresa, consulta e exame de vista, 2 meia, 2 meia, 8 mil, 1 a 0, River Plate, o gol marcado pelo Camisa, 19, Borreus, volta de novo o time do River, volta pela minha, Palácio, os palácios, entregando para Casco, Casco atrasando, é na linha de zaga, a bola passa pelo primeiro, vai avançar Martínez, Martínez vai virar na direita, Montielo perdeu bola, não, ele preferiu no comando de ataque, lançamento longo, Felipe Luiz cabeceou, Arão foi derrubado, cabeceou, sofreu uma falta, o árbitro, parou, 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 e caiu de bom jeito aí André, é, tá com a mão no quadril, no quadril, o William Arão, agora ele recebe, ele o auxílio, Roberto Tobar, do árbitro chineno, para se levantar, o Flamengo vai bater a falta, dá 1 a 0, River Plate, o Acá, 38 galera, 7 por jogar no primeiro tempo, River 1 a 0, goleiro meio campo, atacante ao lateral, o craque do seu futebol, vai ser presenho, veja Glacial, Glacial sensacional, maravilhão, fantastical, e volta de novo, Dela Cruz, ainda caído, ele toca a bola, virando na minha esquerda, tentou ali pela meia, tenta Vinácio Fernandes, toca na frente, chega primeiro, Rodrigo Caio cortando, atrasando o parão, virando o jogo, para a Pabllo Mari, acionou na canhota, pela e bola, recolhe por ali, Felipe Luiz, ultrapassa a divisória do gramado, pinta no campo contrário, ainda Felipe Luiz, tabelando outra vez, agora com a Rascaeta, uma figura meio apagada no jogo, ainda Rascaeta, dá a primeira pedalada, tabelou, tocou a bola, agora para Arão, atrás, para Pabllo Mari, para Rodrigo Caio, e pulou na direita, até Rafinha, Rafinha recebe quase pela divisória do gramado, devolveu para Gesso, Gesso vai, protege, é marcado pelo jogador, que é o Enzo Pérez, tenta passar por ele, toca um pouquinho na frente, e para o, vira na esquerda, Felipe Luiz, vai mais, vai mais, garotinho, tem campo livre pela frente, ele não aposta, ele acredita, agora a tabela foi feita, com o Bruno Henrique, a Rascaeta, livrou na primeira, tentou na segunda, perdeu, perdeu para o Martini, está querendo entrar na área, cara, a cabeçada pelo gol, que foi dada agora, pelo jogador, que é Rodrigo Caio, até Rafinha, deu uma nova cabeçada, agora com o Belagruz, o árbitro parou, caiu nos dois, e olha aqui, a primeira vez, que ele joga sem proteção, está com a mão no rosto, André Marques, aí pertinho de você, foi feio, foi muito feio, o choque, cabeça com cabeça, Bela Cruz e Rafinha, o árbitro se preocupou, rapidamente, Roberto Tobar do Chile, os dois jogadores, recebendo atendimento médio, e aí os jogadores do Flamengo, aproveitando, para fazer a hidratação, não parece, mas está muito abafado, aqui no Monumental, garotinho, 5h40 da tarde, hora de Brasília, apetite comigo galera, 40, 45, e o placar do Monumental de Lima, 1 gol do Boze, camisa 19, 0, José Carlos Araújo, chamando o Apolinho, pode entrar aí, é o detalhe com relação, Rafinha já está ok, com ele, já se levantou, mas foi do mesmo lado, lado esquerdo da face, o choque de cabeça, e com Dela Cruz, é Apolinho, é perigoso, foi mais em cima, esse choque, agora o Flamengo, está muito mal agora, o gol fez muito mal, o Flamengo, o time não está, só o Gerson está jogando, o Gabigol subiu, Everton Ribeiro subiu, a Rascaeta subiu, está difícil de tocar a bola, estão jogando, e eles recuaram, fizeram a marcação forte, estão atraindo o Flamengo, assim mesmo, para tentar pegar em contra-ataque, já pegaram várias vezes, o setor vulnerável, nesse momento, é o setor do Felipe Luiz, esse é o Apolinho, o Aston Rodrigues, eu quero dar um pulinho, no Maraca, alô, alô, Wellington Campos, qual é a galera, está acreditando ou não está? Está acreditando, garotinho, agora tem muita gente nervosa, tem gente que não está nem olhando o jogo, está com um cigarrinho na mão, o mar é prejudicial à saúde, hein, garotinho? Como é, cara? Olha aí galera, 5h41 da tarde, hora de Brasília, apete comigo galera, 42, 42, que eles vão jogar no primeiro tempo, e o placar no Monumental de Lima, um gol do Bozei, camisa 19, 0, abastece aí o aplicativo do Posto Ipiranga, que dá desconto no combustível, baixe grátis, e aproveite galera, você do volante, obrigado pela carona que me dá, com a Tupi, ao seu lado, olha você soltando a voz do WhatsApp do Tupi, 9h80, 18h81, 8h80, tem gente na linha, fala, José Carlos Araújo, também, José Carlos, o sargento de assinto daqui de Baracambi, dá um abração no meu amigo Apolinho aí, eu sou torcedor do Mengão, e com certeza vamos trazer essa para casa, 2x1 Mengão, estou aí, sargento de assinto, Baracambi, um abraço, valeu o garoto, olha o lançamento, foi para a Palácio, estou vendo para o Borreio, Paris se impedindo, ele entra na área livre, cruzou, bateu, defendeu o goleiro, estava impedido ou não, estava esse bandeira, está com o braço duro, Wagner, impressionante, a galera do Flamengo ficou realmente parada, o bandeirinha deu condição, o árbitro agora paralisou, mas estava tudo aberto aqui atrás, demorou para marcar o impedimento, garotinho, é, estava disparado, eu não gosto dessa determinação, antes só marcar, depois concluir o lance, não, o cara bota a bola na rede, é uma bulha tremenda, não é não, Apolinho? é verdade, o cara viu o bandeirinha, viu o tempo, é de levantar a bandeira, foi o caso do Ries Down, não dá, o bandeirinha não marca, o bandeirinha assinava, quem decide, eu abro. Tapioca da Terrinha, soltinha, não precisa apenar, e fica pronta em 3 minutos, Tapioca da Terrinha, a verdadeira Tapioca, 43, 2 minutinhos, para terminar o primeiro tempo, Alô Paracambi, aquele abraço, olha a Gerson jogando, de trivela, virando o jogo na direita, para a Rafinha, vem buscar jogo pelo time do Flamengo, evita sair da bola pela divisória, tenta bater, preferiu atrasar, atrasou a bola, para o Rodrigo Caio, vai atrasar mais ainda, para o goleiro Diego Alves, Tim, Chip, Tapioca, já vem com a primeira semana, gratis e mais 3 gigas, no bônus da madrugada, para você usar como quiser, compre já o seu, olha o bengão, a bola de Bruno Henrique, foi derrubado, o árbitro parou, parou e marcou, o Gilson, sempre assim, Zé Calo, dominou, girou, tentou a jogada, eles aplicam a falta, o árbitro, a lina dele, falta marcada, a favor do Flamengo, 1 a 0, River Plate, Black Car, Hospital Fistomológico, Santa Beatriz, Banco BS2, tem mais quem tem, abre a sua conta internacional, no banco BS2, a falta cobrada, vai ser repetida, vai ser repetida, Gilson, não tinha autorizado, né Zé Calo, a pressa, inimiga da perfeição, já falava a minha vó, garotinho, o jogo é nervoso, o time do River agora começa a esfriar o jogo, fica perto da bola, impede a cobrança pelo time do Flamengo, foi cobrada, vem Arão, Arão virou o jogo errado, cortou o casco, bem colocado pela lágrima esquerda, disparou, correndo pela canhota, procurava a jogada por ali, o Soares, a bola é cortada, e vai pela linha de lado, arremesso, lateral que favorece o time do Moro, vai atento, horrível, a bola vira e casco para Borré, Borré chegou, dominado inteiramente pelo Everton Ribeiro, parte para o contra-ataque, ainda sofreu uma falta, parou, 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 Dazon, mais futebol vivo que em qualquer outro lugar, DAZN.com, Dazon, 45, esgotado, tempo regulamentar, olha aí, subiu a placa, mais 3 minutos de desconto, quer mais desconto? abastece aí, o aplicativo da Ipiranga, que dá desconto no combustível, são 17 horas e 45 minutos, 45 minutos, deste primeiro tempo, o River vai ganhando para 1 a 0, saiu na frente, com gol dele, camisa 19, morrer, daqui a bolinha, tem a paninha do apolinha, o comentarista mais ouvido do Brasil, o multimarketer, o seu amigo do bairro, está pertinho de você, é para pegar uma oferta atrás da outra, 1 a 0, jogo agora vai ser muito cadencial, do apolinha, o River está queimando aí o tempo, explorando esse desespero do Flamengo, esse terminando 1 a 0, agora o Flamengo tem uns 15 minutos, para se arrumar, porque, olha, depois do gol, o Flamengo piorou muito, olha o Miguel de novo, Gabigol já perdeu a bola, o corte para trás foi do jogador, Enzo Feres virando na meia, a bola empurrada na direita, tentava descida Soares, Pablo Mari foi empurrado, é falta, o árbitro para e marca, e atenção, a defesa civil alerta, alerta de chuva moderada, forte, nas próximas horas, na cidade do Rio de Janeiro, emergência, ligue, um, nove, nove, um, nove, nove, amarelo, em Soares, jogador do River, foi advertido com o cartão amarelo, garotinho, camisa número 7, olha o Rafinha, ficou todo bolado, atrasa a bola agora para Arão, atrasa mais agora para o goleiro, Diego Alves, na frente, 47, vamos até 48, a cabeçada foi dada, alcançou pela meia, agora a jogada, Palácio, Palácio faz o giro, trabalha na meia, voltou a jogada, agora para o Enzo Feres, voltou para Palácio, na direita, tabelando com Soares, devolveu para Palácio, foi no carrinho Felipe Luiz, ficou com a bola espirrada, evita a saída, ela vai pelo lado, arremesso para o Flamengo bater, o jogo está indigesto, a saída é, leite de magnésia de Felipe, não licença o medicamento em caso de doença de rins, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado, aqui Tupi, a rádio líder no futebol, olha de novo, vem a bola rolando, vai tocar o laterão, favorece o time do Flamengo, preparado Felipe Luiz, o assim saúde garante atendimento de qualidade, para os clientes de qualquer idade, crianças, jovens, idosos, homens ou mulheres, 21025555, Apolinho, Apolinho, eu acredito nessa virada, mas o português tem que mudar muito aí, hein? É, não é só ele, os jogadores tem que, tremeram, na verdade, vamos ser sinceros, o primeiro depois do gol, se apavorou, você viu o Gabigol, subiu do jogo, ele não disputa nem a bola mais, terminou. Terminou o primeiro tempo, um gol do Borre, camisa 19, zero, sou eu, chamando lá embaixo, o André Marques, no final desse primeiro tempo, só os torcedores argentinos, só os íntias, o River Plate, o milionário, cantaram, e agora os do Flamengo, aplaudindo a saída dos jogadores, para tentar dar algum tipo de motivação, para o segundo tempo, visivelmente abatidos, alguns jogadores do Flamengo, no final dessa primeira etapa, o Jorge Jesus tem no banco, além do César, os laterais Rodinei e Rene, os zagueiros Rodolfo e Tuller, para o meio campo, Vinícius Souza, Pires da Mota, o Diego também, para o ataque, Vitinho, Rene, Lincoln e Berriu, vamos ver o que faz o português, para tentar alterar o quadro, no segundo tempo, fim de papo, os primeiros 45 minutos, já são parte da história, 1 para o River Plate, gol de Borré, 0 para o Flamengo, está de volta na Super Rádio Tupi, o fenômeno do rádio brasileiro, José Carlos Araújo, não, as duas equipes, com a mesma formação, jogadores do Flamengo, se reuniram, e ali, a torcida foi junto, garotinho, rolou a bola, a bola vai rolar, perto de comando, o de cor, a saída no segundo tempo, foi do Rio, ataque de longa, longa distância, foi do Casco, chega primeiro, Rodrigo Caio, quarta de cabeça, a bola vai pela linha de lado, Casco bate o lateral, no comando, era para o Borré, atrasando, voltou de novo para Casco, lança no comando, cabeçada de Arrascaeta, encontrou, Enzo Férios chegou na frente, protegeu, voltou de novo, brigou pela bola, mas havia impedimento antes, Gilson, exatamente, o Abdi já tinha apitado, eles insistiram com a jogada, mas o jogo já estava parado, 1 a 0, o River Plate, placar tapioca da terrinha, ainda pouco, uma faixa foi levantada, na arquibancada, nada é impossível, Apolinho, é, nada é impossível mesmo, agora precisa jogar, o Flamengo esqueceu, o que aconteceu no primeiro tempo, e partir para dentro deles, o Flamengo com o Arão, faz lançamento longo, garotinho, 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 deu uma olhada aqui no posto médico, são duas ambulâncias atendendo aqui no Maracanã, e tranquilo, viu, um ou outro caso de pressão alta, galera está com o coração legal para esse segundo tempo, garotinho, valeu Wellington Campos, valeu Wellington Campos, celulares ligados no Maraca, diz lá o Sérgio Guimarães, a bola é cortada pelo Felipe Luiz, deu uma bola errada, Enzo Pérez tentava pelo comando, a bola é cortada, vem para Gerson, Gerson faz lançamento no comando, para Gabigol, está na hora do gol do empate, ainda Gabigol, virou na direita, recolhido o Arrascaeta, Gabigol na meia, pediu bola, tirou, defendeu o Armani, defendeu o Armani, ela chegou fraquinha aí, o Wagner, esse é o detalhe que é o time hoje, pelo menos arriscou de fora da área, Armani no meio do gol, fez a defesa, segue o Massaro River, placar banco Bess 2, o Apolinho me lembra que primeiro chute do Flamengo, primeiro chute do Flamengo, galera, vale lembrar que contra o Bahia, o Flamengo também saiu perdendo, e acabou virando, e virando bem, e contra o Bahia, e contra o Vasco também, volta de novo o time do De La Cruz, pela ponta canhota, lançamento longo, Rafinha protege, ela vai pela linha de fundo, e tira o de meta, com a Sica na área, sempre tem jogo, e não está na hora, de arrumar a casa, a chatuba, você encontra a linha completa, pelos menores preços, vem para a chatuba, hein? Aqui no Maracanã, a galera se anima, depois desse ataque do Mengão, celulares ligados, todo mundo recarregou, bateria, garotinho! Detalhe, tem que recarregar, no chat da Dubi, Giselda Santana, Tiago Ribeiro, Wagner Rogério, Júlio César Tomazelli, com a Tupi, a Rádio Progresso, de Souza, na Paraíba, alô galera da Rádio Progresso, alô galera de Souza, na Paraíba, aquele abraço, a Tupi não abre, a Tupi está com você, está com o Flamengo, botou a Cascaeta, rolou bola pela esquerda, houve uma falta em cima do Bruno Henrique, o hábito não deu, a bola é cortada e vai pela linha de lado, é arremesso lateral, para o Viver bater, Sil, renova sua energia cada dia, avisa em cabos elétricos, Sil, conectada com o futuro, 3 minutinhos deste segundo tempo, olha como eles ganham tempo, ao bater um lateral, demora, demora, está lá para bater, é o Montiel, bateu o Montiel, lateral direito, a bola sobe, a cabeçada foi de Rodrigo Caio, o Gerson toca na frente, para a corrida do Bruno Henrique, corre também na bola, cortando, chegando o primeiro Martínez, botando a bola pela linha de lado, Rio de Prêmios, alguém vai ganhar, pode ser você, um produto, Lotergi, está na hora de o Flamengo empatar, nesse iniciozinho do segundo tempo, a cabeçada de Montiel, derrubou o primeiro, derrubou o segundo, só na segunda ele dá falta, em cima ali do Arrascaeta, em favor do time do Flamengo, jogo muito truncado, hein Apolinho? Agora vai ficar pegado, agora a chegada vai ser um pouco mais dura, principalmente por parte deles. 4 minutos de jogo, nesse segundo tempo, a falta favorece o time do Flamengo, preparando para a cobrança, está lá o Gerson, pode bater para dentro da grande área, rolou a bola, é para o Felipe Luiz, voltou para Gerson, Gerson lançou pelo alto na área, a bola passa por todo mundo, vem na ponta direita, Everton Ribeiro, recebeu, atraiu a primeira magação, ameaça cruzar, não deu, lançou, desviou na zaga, cortou de qualquer maneira, o Borreca estava recuado, se manda na frente, o carrinho foi do Pablo Marinho, botando a bola pela linha de lado, Osme Hospital Santa Beatriz, 53 anos cuidando bem dos seus olhos, Osme Unidade Imóvel na sua empresa, consulta e exame de vista, 26268 mil, gente que se liga na gente, Fernando Pessanha, torcida do Flamengo no gabinete do vereador Rafael Aluísio Freitas, lá na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, está curtindo o Engão, eu acredito, eu acredito, Flamengo tem futebol para empatar e para virar, 6 e 9 horas de Brasília, 4 e 9 em Lima, apetite com o Nigo Galera, 5, 5 jogados, 40, 40 para terminar, olha a virada de bola, a bola vai para fora, para fora, pela linha de fundo, dando susto no goleiro Diego Valme, 5 jogados, 40 para jogar, 40 para terminar, e o placar no Mundial de Lima, um gol do Borre, 0, A Rádio Líder, viu alguma mudança no Flamengo, enquanto a Paulina, vi no time deles, eles agora estão dando o campo ao Flamengo, estão recuando a marcação, chamam o Flamengo para tentar pegar no contra-ataque, sobretudo, bolas pelo lado do campo, os dois agregos do Flamengo, sobretudo o Papo Marinho, é pesadão, então, tem que ter muito cuidado com essa velocidade do contra-ataque deles. goleiro, meio campo atacante, ao lateral, o craque do seu futebol, é sempre cerveja, glacial, glacial sensacional, maravilhão, fantastical, mesmo com moderação, alô, Zé Figueiredo, sai uma glacial bem gelada, galera, 1 a 0, o River, mas o Flamengo ainda tem muito jogo pela frente, é o Flamengo do Tino Júnior, na Record TV, ao lado do Amin Kader, aquela cobra venenosa, o Muntiel lança pelo alto, tenta no comando, a pala passa pelo Borré, lá vem para a Everton Ribeiro, foi puxado na primeira empurra para a Gabigol, Gabigol para o peito do Gerson, é marcado pelo Belagruz, escapou ele da primeira bagação, toga a bola agora para a Rascaeta, na ponta esquerda para a Felipe Lê, vem chegando pelo Flamengo, lançou pelo alto na área, subiu, Araline, caiu meio desajeitado, Wagner. É, quando o Gabigol brigava por ali, dentro da grande área, pelo lado direito, Armani lá no alto, cartou firme, segue River 1 a 0, placar leite de magnésia, de Felipe. Abastece aí o aplicativo do posto, em Piranga, que dá desconto no combustível, baixe grades, e aproveite, 7 minutos do segundo tempo, 38 para terminar, a bola de Laguio, vem no comando, virou, agora Soares, pediu bola, tocou, vem a bola, é agora, tocou, em profundidade, cadera Palácio, na linha de fundo, chega cortando Rafinha, e botando a bola pela linha de lado, arremessou para o River, bater, Casco está preparado pela ponta, caiu, está ao lado da grande área, hoje é dia de decisão, e decisão é aqui na Rádio Líder, vai bater Casco, vai bater por impulsão, para dentro da grande área, deslocar você por ali, nasceu o Fernandes, fez de bola, ele tocou na frente, o corte foi de Rodrigo Caio, caiu, tentou o Palácio de longe, e a bola vai para fora, para fora, para fora, Gilson, esse que é o problema, perigo toda hora na área do Flamengo, garotinho, e fora da área, colocou no canto esquerdo, o goleiro Diego pulou, ela foi para fora, River 1 a 0, placar em Piranga, sabe, quando bate aquela fome, tudo que você quer, é uma solução rápida e deliciosa, vai de tapioca da terrinha, a verdadeira tapioca, 8 minutos 37 para terminar, River 1 a 0 galera, é a final da Libertadores, eu acredito no Mengão, Team Chip Top, já vem com a primeira semana grátis, e mais 3 gigas no bônus da madrugada, para você usar como quiser, compre já o seu, olha o River, lá vem pela ponta direita, Montiel, a passe, tentou se apresentar agora na direita, na grande área, cruzamento pelo Malta para a área, bateu na zaga, dela cruzimentou, subiu demais, lá vai para fora, Gilson, chute ruim, bola para fora, tiro de meta, 1 a 0, River Plate, placar, chatuba, os melhores investimentos, estão no banco BS2, cambia o delivery, é no banco BS2, tentava Bruno Henrique, foi cortado pelo Montiel, Bela Cruz, tabela, a bola vem no meia, tentava palácio, toca na ponta direita, bom bem, escapuliu, foi seguro pelo Pablo Maria, falta vai levar, cartão Gilson, agora é vaso, tomou um drible, ficou enrolado, segurou, fez a falta, cartão correto para Pablo Maria, nenhuma dúvida, 1 a 0, River Plate, placar o Dazon, mais futebol vivo que em qualquer outro lugar, dazn.com, Dazon, 9 minutinhos desse segundo tempo, Flamengo vai perdendo, River Plate, 1 a 0, gol do Borreiro, primeiro tempo marcado, aos 14 minutos de jogo, depois do jogo, depois do jogo, tem o Rolando da Bola, Vinícius Gama, Rubem Leão, André Marques direto de Lima, Marcos Coelho, girando o Rui Guilherme, no Maracanã, o Wellington Campos, quero saber daqui a pouquinho, qual é o comportamento da galera, olha de longe, lançamento foi de Falácios na Canhota, encontrou bem colocado por lá, tentava Soares, cruzou o carimbo, quando o Gerson vai pela linha de lado, é com você no Maracanã, a galera está acreditando, garotinho, mas reclama da participação, de alguns jogadores, que estão apagados, a Rascaeta é um deles, e vai chover por aqui, garotinho, bate o lateral logo, cobra rápido, aliás, rápido, segura e fácil, abastece aí o aplicativo da Iteranga, que dá desconto no combustível, são 18 e 14, galera, são 10 minutos desse segundo tempo, o escanteio que favorece o Rio, e não tem pressa Gilson, é que pressa garotinho, toca 1 a 0, vão levando empanho Maria, 1 a 0, é bem de placar banco BS2, pela Cruz vai lá, para ajeitar a bola, para a cobrança, estava por lá também, o Inácio Fernandes, mas pela Cruz vai bater, bateu pelo baltão, para dentro da grande área, subiu Rodrigo Caio, de cabeça, botou a bola de novo, pela linha de fundo, é outro escanteio Gilson, subiu bem Rodrigo Caio, tirou o perigo, tocou na bola para o escanteio, a favor do River Plate, de novo, 1 a 0, River Plate, para Carlete de Magnesia, é de Filipe, Bela Cruz bate pelo alto na área, cortou de novo, Rodrigo Caio, a bola que é do terreno, pulava por ali, Inácio Fernandes, a bola cortada, atrasada, deixando na linha de zaga, para Martínez, tira a Gabigol, da jogada, ainda sai jogando, bate forte, de caneta direita, tenta lançamento longo, Pablo Mari, mete o pé esquerdo, sobe a bola, ainda está caído, o jogador do River, lá na área do Flamengo, a bola empurrada, para a Emento, Ribeiro, pela ponta esquerda, bate, contra-ataque, pelo time do Flamengo, tocou, é para a Gabigol, escapoliu da primeira marcação, Bruno Henrique, pode empatar, é agora, e do primeiro, tocou, passa para o primeiro, chuscou o Gabigol, e Mendon, é dentro do Ribeiro, defendeu o Armando, um milagre, um milagre, o Flamengo, quase empata, vai, Inacreditável, garotinho, gol perdido por Everton Ribeiro, na jogada do Gabigol, Bruno Henrique, na sua característica, invadiu a grande área, bateu cruzado, Everton Ribeiro, praticamente cara a cara, com o goleiro, 30 centímetros, separou a bola, da última risca, quase um gol de empate, olha no Insta, da Ceará Rádio Clube, 1.200 em Fortaleza, Silvio Augusto, jornalista Fabinho Mendes, Luiz Lopes, a mídia cearense, está toda em festa, com a novidade para 2020, vem aí a nova equipe esportiva, da Ceará Rádio Clube, para os jogos do Ceará, Fortaleza, e Ferroviário, sucesso Mácio Aurélio, o bicho está pegando aí, embaixou, o André Marques, é que os jogadores do River Plate, estão reclamando, que não houve, fair play, por parte do Flamengo, o jogador na cobrança, descanteio, no ataque do River, ficou caído, ninguém colocou a bola para fora, lógico, o Flamengo está perdendo, vai botar a bola para fora, e aí os caras agora, estão ganhando o tempo, estão aproveitando, para o tempo passar, garotinho. Esse é o detalhe, Apolinho, quase, quase, Gabigol, tinha tudo para empatar, é, e o Everton Ribeiro também, né, e o goleiro fez uma grande defesa, agora, isso aí, tem um negócio de fair play, isso não existe, quer o que, cai em terra aí mesmo, o juiz é que tem que parar o jogo, é ele quem tem que parar, não é o jogador que tem que botar a bola para fora, coisa assim. Zé Carlos, hein, olha aqui, está tendo uma bolha, uma análise sobre um toque de mão do casco, bola bateu no casco, e depois no Terracruz, naquela pressão do Flamengo, na pressão do Flamengo, na pressão do Flamengo. Vamos ver o que vai ser decidido, garotinho. Olha lá, o árbitro de vídeo, está soprando, aliás, foi substituído, agora o uruguaio, está falando com o chileno Roberto Tobar, para ver se ele marca ou não. Não deu não, não deu não. Ele vai baixar a bola ali, não levou em consideração, portanto, nada de bola no braço, Apolinho. Ele, inclusive, na opinião do árbitro, não houve nada, tanto assim, que ele foi para perto do goleiro, para fazer o bola ao chão. É, galera, seria o árbitro de vídeo, Diego, o árbitro do Peru, mas ele foi substituído, ele foi substituído, foi substituído pelo Esteban Ostojiti, Ostojiti, do Uruguai. Aí lá, para a cobrança, o Flamengo sai jogando, Rodrigo cai na direita, para Rafinha, Rafinha vira jogo, entrega de prima, era para Everton Ribeiro, errou o passe, Flamengo está errando passes, que durante um ano, não errava. Vem para Casco, na ponta canhota, carimba no Everton Ribeiro, e vai pela linha de lado, o Multimagate, é o seu amigo do bairro, e está pertinho de você, é para pegar uma oferta, atrás da outra, lá terá ser cobrado pelo Casco, pelo time do River Plate, demora, se ganha tempo, bate na ponta esquerda, correu, a bola longa, vai para fora, tira o meta, que favorece o time do Flamengo, contra a zia, má digestão, lente, e magnésia, é de Filipe. Não use esse medicamento, em caso de doença de rins, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Apolinho, o Aston Rodrigues, e agora Apolinho. Segue tendo que ter calma, o time dele está jogando muito bem, taticamente está muito bem, mas dá oportunidade, está pouco, o Everton Ribeiro teve uma chance, o Gabigol teve uma chance, enfim, tem que jogar, tem que se acalmar e jogar, não adianta ficar agora, lamentando o que aconteceu no primeiro tempo. Meu abraço para a galera de Vila Valqueire, o Alexandre Garcia Alves da JCA, está lá com Gustavo, Pedro, Cláudio Aline, todos torcendo pelo Mingão, o Mingão é Brasil galera, até segunda onda, seis e dezenove, seis e dezenove, hora de Brasília, quatro e dezenove, em Lima, Peru, apite comigo galera. Quinze, quinze, 30 para terminar, 30 para terminar, e o placar, novo, monumental de Lima, um borreio em camisa, dezenove, zero, sou eu, e volta o Flamengo, Everton Ribeiro muito marcada, empurra na direita, para a Rafinha, não consegue penetrar, tocou para Rodrigo Caio, atrasa muito a bola, agora pode ir igual, o Flamengo, o Ribeiro está marcando a saída de jogo do Flamengo, está deixando o Flamengo atrapalhado. A marcação do Ribeiro, pode perder o jogo, tomara que perca, mas a marcação do Ribeiro está perfeita, e estão fazendo a marcação perfeita, estão tranquilos, com a zero também na frente, ajuda, olha o Maru, Maru tocando para Gerson, vira jogo, entregando para Pablo Marinho, empurrando na esquerda, para Felipe Luiz, tenta bater para o contra-ataque, pelo time do Flamengo, ultrapassa a divisória, finta na internet, é um bengão dos 100 de pilares, outra vez Felipe Luiz, protegeu o carimba, vai pelo lado, Gerson pediu para sair, problema muscular, foi a sinalização feita para o banco, José Carlos. Gerson vai sair, e você que cheiu a bola dele, Apolinho. É, o melhor jogador do Flamengo, até agora, é o Gerson, e vai ser, falta muito, muito, muito sentido. Olha você soltando a voz do WhatsApp da Dupi, 9,80, 18, 88, 80, tem gente na linha. Tudo contra todos, Marcelo Bataquara, assistindo na TV, ouvindo a Rádio Estupia, segundo tempo aí, três gols do Mengão, Rascareta, Gabigur, Bruno Henrique. É galera, estão acertando cabeçada no Rafinha, até pegar a parte onde ele operou, Apolinho. É, outra vez, né, outra cabeçada nele ali, o Jorge Azul ficou buz, ele deu um bico na bola e errou. O Assim Saúde garante atendimento de qualidade para os clientes de qualquer idade, crianças, jovens, idosos, homens ou mulheres, 21025555, olha o Mengão de novo, olha para a primeira jogada, foi o Gabigur, levou um turbo, é perseguido pelo Casco, ele vira a jogada para Felipe Luí, lançou no comando, antecipação, foi do Martínez, cortando, virando na direita, entregando jogada, Inácio Fernandes, faz em lançamento longo, corria pela ponta direita, Suárez chega primeiro, Pablo Mari, atrasou para Diego Alves, mete o pé esquerdo na bola, pelo alto, passou a bola, pelo Arcascaeta, insistiu de novo o time do River, Tabellão Mundial perdeu a bola, carimbava no Gerson, voltou o Bruno Henrique, periu bola, tocou no ganho e perde, insiste de novo o Mundial, tabelando com o Borrê, no comando, bola longa, vai sair da meta de iguais, para defender pelo time do Flamengo, o Assim Saúde garante atendimento de qualidade, para os clientes de qualquer idade, crianças, jovens, idosos, homens ou mulheres, 2-1-0-2-5-5-5-5-5, no chat da Tupi, Júnior Ribeiro, Jaqueline Silva, Matheus de Lima, Edna Ribeiro, e volta o Bengão, Bruno Henrique, deu uma bola errada, tenta recuperar, comete o bloqueio, voltou, protegeu, passou, foi empurrado, vem a bola, era de Felipe Luiz, cobrada a falta pelo Gerson, com pressa, ele pediu para sair, mas não saiu ainda o Gerson, a bola é tocada na direita, para Rafinha, Rafinha viu deslocamento do Everton Ribeiro, toca pela ponta direita, é perseguido por 2, atrasando para Rafinha, rolando para Cascaeta, vai na entrada da grande área, ainda Cascaeta, empurrando na ponta direita, para Everton Ribeiro, está na hora do gol de empate, eu acredito, eu acredito, Everton Ribeiro, para Rafinha, Daniel de fundo, lançou pelo Walton na área, era para o Bruno Henrique, chegou primeiro, Felipe Luiz alcançou, lançou de novo em centro, tentava a cabeçada, Everton Ribeiro, a bola passa, e vai pela linha de lado, é arremesso lateral, Diego, vem aí André, conversando com o técnico Jorge Jesus, camisa 10, vai entrar no lugar do Gerson Garotinho, com a Sica na área, sempre tem jogo, e não está na hora de arrumar a casa, a chatuba, você encontra a linha completa, pelos menores preços, vem para a chatuba, Diego, está na hora de você desequilibrar, o seu nome do jogo, Apolinho, é rapaz, você vê tanto tempo fora, volta para o time, é um jogo no meio tempo, depois um jogo todo, e agora entra na decisão, vamos ver como é que ele vai sair, é galera, é galera, 1 a 0 o River, pela direita, Borreia traz a bola, entregou para o Botiel, vem chegando na meia direita, Palacios cruzou, bateu no outro, voltou a bola, é processo, tá recuado pelo time do Flamengo, faz o giro, toca Rastainho, a Felipe Luiz de Prima, alcançou por ali, Arrascaeta, lança na frente, cabeçada de Bruno Henrique, na ponta canhota, Arrascaeta, tenta no comando, errado, Pinola cortou, chegou, passou por dois, ainda Pinola, bola vem de bala, seus palácios, faz esticão, esticão de bola na ponta direita, para Bovê, chega primeiro, Pablo Mari cortando e botando a bola pela linha de lado, Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro, bate logo esse lateral, bate logo esse lateral, cara, o Flamengo tem prensa, o Flamengo tem prensa, saiu Gerson, hein, hein André, Gerson, camisa número 15, entrou Diego, número 10, está no campo de jogo 10, número 1, garotinho, aí Diego, Diego, no lugar do Gerson, camisa 15, que sentiu músculo, 6 e 25, 4 e 25 em Lima, Peru, apete comigo galera, 21, 24 para terminar, 24 para terminar, e o placar do Monumental de Lima, um gol marcado pelo Morrei, camisa 19, Flamengo, 0, a Rádio Líder, olha o Ríder de novo, Montiel no comando, para o Pedro Morrei, trouxe para o terreno, empurra, entregou de novo na minha direita, para Palácio, os Palácio estão na ponta direita, de que o Canhara entrega outra vez, a bola de Montiel, dentro da grande área, Soares cruzou, bateu no Rodrigo Carraio, sofrendo na esquerda, Felipe Luiz, enche o pé, volta a bola para a frente, ele colocou a madeira, vai pela linha de lado, Vio de prêmios, alguém vai ganhar, pode ser você, o produto Lotergi, Apolinho, Apolinho, são 21 e meio, Flamengo, está sendo dominado, agora pelo Ríder, o Ríder, é vagando, é verdade, o time do Flamengo, está tenso, não consegue se articular, a marcação, muito bem feita, até agora, do Ríder, e o Chupatá, perigosíssimo, quando agora, cabeçada errada, na zaga, matou no peito, Inácio Fernandes, e isolou, hoje o São, mas sozinho, né garotinho, dominou no peito, arrumou bonitinho, passou uma graxa na criança, chutou mal para fora, um azar para o River Plate, placar Multimarket, e o Hospital Santa Beatriz, 53 anos, cuidando bem dos seus olhos, Osme Unidade Imóvel, na sua empresa, consulta e exame de vista, 26268 mil, hein? O técnico Galhardo conversando, agora com o atacante Álvares, número 9, já já alteração no River, Álvares, número 9, pode vir no time do River, olha o Felipe Luiz, errando no chute, como joga mal o Felipe Luiz hoje, a bola tocada, era de Montiel, houve o corte para o baixo, cortou Rafinha, Rafinha para Everton Ribeiro, buscando jogada, ele encontra a ataque, na ponta direita, para Gabigol, Pinola chega na frente, corta e a bola, vai pela linha de lado, arremesso para o Flamengo bater, goleiro, meio campo, atacante ao lateral, era o craque do seu futebol, o SFC, veja Glacial, Glacial sensacional, maravilhão, fantástico, viva com a moderação, garotinho, vai deixar o River, como disse o Wagner, Álvares, camisa número 9, está falando, Nátio Fernandes, camisa número 26, muito aplaudido, pelo torcedor do River, que vence 1 a 0, no placar a Sim Saúde, sai portanto, Nátio Fernandes, e citrando, Álvares, camisa número 9, abastece aí, o aplicativo do Pozco, e Ferenga, que dá desconto no combustível, baixe e grátis, e aproveite, são 23 minutos, Flamengo tem 22 minutos, para empatar, e quem sabe, virá esse jogo, apoiar os 22, talvez não tenha 11, porque eles estão matando o jogo, ou eles tem a bola, e ficam com ela, ou se não tem a bola, eles ficam com ela, vai lá, a bola sai, ninguém bate o lateral, e estona deles, não está certo, não está errado, não é galera, quase 24, gente que se liga na gente, doutora Paula Novaesgan, grande gastroenterologista, no Gastro Life, na Barra da Tijuca, o marido doutor Rafael, os filhos Felipe e Leonardo, torcendo pelo Flamengo, tem que acreditar, tem que acreditar, Diego faz lançamento, no comando, Bruno Henrique toca, corre atrás da bola, mergulha, Armani defende, e não teve repote Wagner, tranquilo garotinho, tranquilo, fez a defesa, muita discussão, começa a complicar o jogo, 1 a 0, River, placar da Zon, Tapioca da Terrinha, soltinha, não precisa pimeirar, ele fica pronto em 3 minutos, Tapioca da Terrinha, a verdadeira Tapioca, olha você soltando a voz do WhatsApp, da dúvida aqui a pouquinho, e agora, Rodrigo Caio corta, bota a bola pela linha de lado, você soltando a voz do WhatsApp, da Dupi 980, 18, 88, 80, tem gente na linha, vamos garotinho, Flamengo, Flamengo, bora Flamengo, do Veneno de Patos de Minas, valeu cara, no Insta do Garotinho, a galera curtindo, minha participação no canal Fox Sport, o Bruno Maziotti, oficial, lá no PSG, grande fisioterapeuta brasileiro, brilhando, no Paris Saint-Germain, Daniel Costa Botelho, Carlos José Xavier, Rafael Correiro, correu, Bruno Henrique pela esquerda, tentou passar, não passa, foi atropelado, é faltar, parou, 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 ele estava cheio de vontade, pintou o cartão amarelo, aí, Berenice, Berenice foi advertido, Elzo Berenice leva cartão amarelo, o Wagner, exatamente, advertido, porque matou a jogada, não foi na bola, foi no Bruno Henrique, que puxava o contra-ataque pela esquerda, uma boa chance para o Flamengo, Garotinho, valeu, um abraço para a professora Laura da Mata, em São Gonçalo, abraçando também, o professor emédico Oscar Cantini, seu filho Rodrigo Cantini, otorrim, olá, lingologista, rubro negros, doentes, preparando para a cobrança de volta, Diego pela ponta esquerda, pelo time do Flamengo, eu acredito ainda nesse empate, correu, Diego, bateu, cabeçada foi dada, sobrou a bola, entrando, vai para fora, parou, 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 não varia mais nada, Wagner, quando a bola foi alçada, na boca do gol, Rodrigo Caio participava do lance, jogo paralisado, infração vai ser batida, 1 a 0, River, placar cerveja, Glacial. Team Chip Top, já vem com a primeira semana grátis, e mais 3 gigas no bônus da madrugada, para você usar como quiser, compre já o seu, 26, 19, para terminar, 19, para terminar, Flamengo tem 19, para fazer o gol, pelo menos, para empatar, e levar para a prorrogação, Apolinho. É verdade, não pode se apavorar, porque se tomar o segundo agora, imagina, não vai, não vai, haverá tempo para a reação, então tem que jogar, sabe que já está, uma situação muito crítica, muito difícil, a saída do Gerson foi, muito, muito, muito drástica, e o Flamengo tem que se acalmar, e tentar, porque não morre, não vê Deus, agora não pode tomar o segundo. Arão de cabeça, sofre uma falta, bate com rapidez, agora, Everton Bebeiro, virando para Cafinha, tem caminho, lá, Viver pela ponta, ultrapassaribissória, tenta na intermediaira contrária, Dela Cruz, dá combate, ele toca a bola para o Gabigol, que está apagado no jogo, tabelou para Diego, Diego vai na entrada do grande área, tabelada, foi feita, era para a Cascaeta, pegou Rafinha, pegou o rebote, empurra na ponta direita, Everton Bebeiro devolveu, errado, Casco corta para Dela Cruz, está muito revado o time do River, Dela Cruz rola a bola, vai saindo pela linha de lado, é Flamengo bola, a galera não para de cantar, e de pular no Monumental de Lima, Banco BS2, tem mais quem tem, abra sua conta internacional no Banco BS2, olha o Bengão de novo, a Viver do Ribeiro prende a bola, prefere atrasar, atrasou o parão, chega Dela Cruz cortando, nos tira no ganho, perde, volta a bola de Diego, Diego atrasando, recebeu, tocou no comando da bola, vem Bray, Felipe Luiz pode emendar, da linha tirou um balaço, sufriu demais e foi para fora, que falta de pontaria, que porcaria Wagner. Foi a batida do Felipe Luiz, de fora da área, de pé esquerdo, longe do gol, segue River 1x0, placar Osby. Dazon, mais futebol vivo, que em qualquer outro lugar, de AZN para o gol, Dazon, o Flamengo está perdendo, River Plate 1x0, gol do Borré, foi no primeiro tempo, aos 14 minutos de jogo, 14 minutos de jogo, mas essa galera, acredito o tempo todo, André Marques. Vem aí Lucas Prato, no River Plate, será a próxima atração, atração do time argentino. 27 por tanto, Prato, time do River, não quer segurar o placar, não quer patinha, Apolinho. Ele está fazendo isso, exatamente porque agora, o Flamengo vai dar a blitz final, vai partir para dentro, e o contra-ataque, requer um cara de área, e esse Lucas Prato, ele pode até não ser, um grande jogador, mas ele é um goleador. É Lucas Prato, que a galera do Brasil, acredita, e conhece bem, vai sair, e Borré, camisa número 19, autor do gol, o único do jogo até agora, entra Lucas Prato, 27. Aí portanto, vai saindo, Borré, camisa 19, para a entrada, do Lucas Prato, o Multimar, que é o seu amigo do bairro, está quietinho de você, é para pegar uma oferta, atrás da outra, Prato já está, Prato que já jogou, no Atlético Mineiro, já jogou em tanto time, no Palmeiras, e sempre como disse o Apolinho, é goleador, ele é matador, é uma falta que favorece, o time do River, bateu o Martínez pela alto, tenta Prato na cabeçada, a bola vem com a Dela Cruz de cabeça, passa pelo Felipe Luiz, ele recupera o domínio de bola, cortando, chutando forte na frente, Bruno Henrique alcançou, escapou ele da primeira, amagação da segunda, ele não passa, corta na passagem, bem colocado o Montielo, vai pelo lado, Diego bateu lateral, pelo time do Flamengo, atrasando para Felipe, Felipe Luiz deixando, para Cascaeta, vai empurrar, na minha esquerda, agora era para o Bruno Henrique, devolveu errado, o corte no ganho, perde a bola, volta de novo, agora para Bruno Henrique, passa na primeira, passa na segunda, vai na entrada da grande área, é para Diego, escapou, empurrou, olha o Gabigol dentro da grande área, clareou, tocou bola, Everton Ribeiro, dribleu de novo, lançou pelo alto, bicicleta, chegou, falhou, não chutava, emendou Diego, a bola sobe demais, ele vai para fora, está desperdiçando o Magneto, o Arrascaeta tentou dar uma bicicleta, mas a bola não teve direção do gol, saiu para o lado, e depois a conclusão veio fraca, tranquila, sem perigo, segue 1 a 0, River, placar na Choca da Terrinha, 4h35 da tarde em Lima, 18h35, hora de Brasília, apetite comigo galera, 30h15 para terminar, e o placar do Bonumental de Lima, um gol do Borrê, 0, José Carlos Araújo, sou eu, saiu o casco, né, o André? Isso aí, saiu o casco número 20, com uma contusão muscular, entrou o Dias Meia-Dúzia, a terceira alteração do River Plate, Dias Meia-Dúzia, ele é chileno, é chileno, e tem sido, inclusive, uma peça importante, no esquema, do Marcelo Galeardo, hein? Esse é o detalhe, chileno e também zagueiro, ele joga na zaga, ele colocando um zagueiro aí, nesse momento. É verdade, não é especificamente um lateral, ele é zagueiro, chileno, grande jogador, olha o Mengão de novo, lá vem Rafinha, ultrapassando, e a gente só a linha finta na internet, era contrária, vai mais, vai mais, é o Banco de Dito, vem para o evento Ribeiro, até Rafinha, lançou pelo alto na área, Bruno Henrique de cabeça, havia impedimento, não cortou a zaga, insistiu Rafinha, na cabeçada, era para o evento Ribeiro, topou, bateu na zaga, está muito embolado o Flamengo, galera, Alô Sérgio Solon, está lá no Casa Shopping, na barra, vendo o jogo, curtindo a Tupi, Alô Sérgio Solon, aquele abraço, a Tupi está em toda parte, ele é do, há de verdade, hein? Aqui no Maracanã, começa a chover, garotinho, está chovendo no Maracanã, e o torcedor não arreda a pé, acredita no empate, pelo menos para levar para a prorrogação, garotinho. Eu acredito num golzinho para levar com a prorrogação, são 32, tem 13 minutos para marcar, olha o Rodrigo Caio saía jogando, foi puxado pelo prato, a falta cobrada, Arão tocando, é para Diego, Diego atrasando outra vez, agora para Arão, inverteu o jogo na esquerda, para Felipe Luiz, que não faz, é uma boa partida, ultrapassa a divisória, fim da intermédia, era contrária, é o Mengão do Milton, Tom Gonçalves, tocou outra vez, Arrascaeta, ameaça, atrasa a bola para Diego, já perdeu a bola, o corte foi feito na meia, lançamento de Dias, tocou para Prato, vai na entrada da grande área, apontou, atirou para fora, torto completamente, o Gilson, eu achei que dá um abraço no Diego, que deu um presentão para ele, ele não aproveitou, 1 a 0, o River Plate, placar a sem saúde, bateu a zia, leite de magnésia, é de Felipe, não use esse medicamento, em caso de doença de rins, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado, 33, eu acredito, tem 12 minutinhos, para o Flavinho empatar, e se acertar nesse jogo, olha Diego, deu dois, tocou em profundidade, a corrida, é do Gabigol, entrou na área, pode pintar o outro empate, cruzou para a área, bateu na zaga, bateu na zaga, bateu na zaga, como está mal o Gabigol, hoje cara, volta a bola de novo, agora para o domínio de Rafinha, Rafinha na ponta direita, até o Heberton Ribeiro, escapar da primeira, bagazão joga bem, o Heberton Ribeiro, a direita na grande área, tentou passar o corte perfeito, pelo Dias, vem para a Tela Cruz, tenta proteger o corpo, faz o giro, envolveu o primeiro, sofreu a falta, atrasando outra vez para Dias, tocando na sua intermediária, é para o jogador, o Martins, toca no comando, passou pelo Pablo Mari, Prato domina no peito, tenta, foi empurrado pelo Rafinha, que vai levar cartão amarelo, o André, exatamente, lateral direito, o Rafinha, camisa 18, cartão amarelo, fez a falta, no Lucas Prato, torcedor do Flamengo, desanimado, aqui no Monumental, o do River canta, 1 a 0 para os argentinos, para a carta zona, é galera, Gabigol, 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 era mais supersticiosa, antes quando o Gabigol, entrou no campo, ele botou a mãozinha, na taça, e teria secado, o apolinho, essa gente vê cada coisa, é, lançamento aí, mão fria, foi o único jogador, do Flamengo, que tocou na taça, antes de entrar, no campo de jogo, olha o Felipe Luiz, deixa a bola, para a Rascaeta, chega primeiro, botando o Montiel, Montiel na ponta direita, tenta cruzamento, do Alvares, a prata, o prata, o prato, para Suárez, dentro da grande área, o primeiro balão, perdeu o equilíbrio, botou o Felipe Luiz, o Boço, o Soares, por baixo, de blu na primeira, a Tazu, chutou para fora, Palácio, estava sozinho, o Gilson, e de novo, deu mole, Felipe Luiz, na lateral esquerda, garotinho, Palácio, bateu para fora, 1 a 0, o River Plate, placar fios e capos elétricos, Olha no chat da Dupia, Olavo da Silva, Yuri Nunes, Fernanda Monteiro, Beto Filho, voltou de novo, o time do Flamengo, agora com Felipe Luiz, atrasando bola para Pablo Marinho, vai inverter, invertendo a direita, para Rafinha, 6 e 39, 4 e 39, em Lima, Peru, apetite comigo, galera, 35, 35, 10 para terminar, 10 para terminar, e o placar no Monumental de Lima, 1 gol do Bouguet, Flamengo, 0, a Rádio, líder, líder, a bola atrasada para Diego, vai sair jogando na direita, é para Rafinha, falta um 9 e 9, para terminar, 9 para o Flamengo, empatar e forçar, essa prorrogação, galera, eu acredito, volta o Flamengo, derruba agora com o Diego, Diego pelo comando, tenta o Baestro, vai empurrar na direita, pesou, chegou, pisou na bola, tocou para Cascaí, está na esquerda, a Felipe Luiz, tenta tocar a bola, o Flamengo, ainda rolando, batendo mais atrás, agora para, vira jogo na meia direita, para Rafinha, é o Mengão da Mariana Gross, que está em Lima, Peru, vibrando com a galera, a bola de novo, agora de Rafinha, Rafinha pela meia direita, lança na área, corta na cabeça da Martínez, a bola vai saindo pela linha de lado, não chega primeiro o Rodrigo Caio, escapole do De La Gouve, vem para o Dias, Dias enche o pé, bota na ponta direita, o time do River, agora começa a ficar recuado, o Flamengo vai perdendo galera, mas ainda temos nove minutos para decidir, para marcar, para levar para a prorrogação, com assim saúde, garante atendimento de qualidade, para os clientes de qualquer idade, crianças, jovens, idosos, homens ou mulheres, 2-1-0-2-5-5-5-5, Everton Ribeiro faz boa partida, nesse segundo tempo, escaparia duas marcações, vai para a entrada da grande área, empurrou na ponta direita, para Gabigol, Gabigol tentou, já perdeu, cortou o Pinola, vai para a escanteio, Wagner, escanteio que vai ser cobrado na direita, vem bola, pingada na boca do gol, eu também acredito, Garotinho, está na hora do gol de empate galera, 30 em 7, todo o Flamengo vai lá, essa bola aérea, eu acredito, eu acredito, a Rascaeta vai bater o escanteio, pela ponta direita, pelo time do Flamengo, advertência do árbitro, em cima da zaga, em cima do Montiel, que está grudado no Bruno Henrique, do Pinola, que está grudado no Pablo Mari, a Rascaeta, uma dia de curva, pelo alto a parárea, subiu a mão, e caiu com ela grudada, vai levantar, vai ser difícil, Wagner. Para valorizar, para estivar o tempo, que está correndo, 1 a 0, Guilherme para cá, Silvio. Vitinho, vem aí André. Vem aí, está conversando com o Jorge Jesus, camisa 11, é a próxima atração do Mengão. É galera, está difícil, com a Sica na área, sempre tem jogo, e não está na hora, de arrumar a casa, a chatuba, você encontra a linha completa, pelos menores preços, vem para a chatuba, 1 a 0, Guilherme, olha a bola de Rafinha, atrasando para o Rodrigo Caio, tenta bater para o campo, o adversário não deu, ele prende a bola, é marcado, o time do River, começa a marcar a saída de bola do Flamengo, a bola é rolada para Diego, escapar da primeira, a marcação virando na minha direita, Everton Ribeiro, que cresce nessa segunda etapa, vira a bola, agora, para a Rascaeta, vai na entrada da grande área, outra vez, vai Everton Ribeiro, passou a bola, a Felipe Luiz, vai na linha de fundo, pela ponta canhanta, lançou, cabeceou primeiro, chega, Dela Cruz, com a bola dominada, parte por conta, até que empurrando na ponta direita, boa bola, outra passa a divisória, por ali o Montielo, Montielo tenta pela ponta direita, ao lado da grande área, ameaça a Cruzar, lançou, tentou, escapole, chega Dela Cruz, até o Prato, Prato domina, vai chutar de longe, não deu, clareou, apontou, chutou, defendeu Diego Alves, Gilson, procurando um lugar, para colocar a bola, Zé Carlin, Pone, fora da área, chute do Prato, Rasteiro, Diego Alves, fez a defesa, 1 a 0, River Plate, placarinho de prêmio, 39, faltando 6, Apolinho, tem que acreditar, agora o Flavento pode, de repente, no lance, Flavento está atacando, agora está chegando, está tentando fazer alguma coisa, está muito próximo da área, pode acontecer, nesse finalzinho, a bola que a gente espera, Ribeiro 1 a 0, olha o Gabinho, dando uma bola errada, Gabinho Alves se orienta, chega primeiro, Rodrigo Caio, corrige tudo de cabeça, é para a Capinha, até Arão, Arão até a Rascaeta, deixa a bola passar, vem até o Bruno Henrique, atrasando, para Everton Ribeiro, faz o giro, a proteção, vai na entrada da grande área, ainda o Everton Ribeiro, deixa a bola para a Rascaeta, lança pelo Monton na linha de fundo, correu o Gabinho, tentou, cruzou, deu um tapa na bola, errado, deu para o Pinola, como o Gabinho joga mal, Apolinho. Muito mal, muito mal, do princípio ao fim do jogo, errando tudo o que tentou fazer. Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro, já entrou Vitinho, aí ô André, está entrando, está entrando agora, está entrando Vitinho, lá está saindo o Ida Arão 5, é tudo ao lado da garotinha. É galera, 40, 5 para terminar, 5 para terminar, o Flamengo tem 5 minutinhos, quem sabe o Vitinho pode ser o homem do jogo, quem sabe o Vitinho pode ser o homem do gol do empate, quando chegamos a 40, 5 para terminar, River ganhando por 1 a 0, é a sua quinta taça Libertadores se ganhar, o Flamengo ganhando, é a segunda taça Libertadores, 41 agora, 41, 4 para terminar, bola errada, vem no comando, Alvarez segura, vai chutar, não deu, passou e pulou, errado, Felipe Luiz corta pelo time do Flamengo, para Diego, Diego busca a jogada, ele contra-ataque pelo time do Flamengo, é o Mengão da Milena, Ciribele, 1 a 0, River, ainda Felipe Luiz pela ponta esquerda, levantou, levou vantagem, se levantou, vai pela ponta canhota, tenta o cruzamento, deixa a bola para Bruno Henrique, tenta escaparida, primeira bagação, atrasando bola, virando para Diego, todo River plantado, vai inverter mais atrás, agora para Rodrigo Caio, rolando no comando, para a descida de Arrascaeta, também atrasando para Rodrigo Caio, é o Mengão do José Augusto, o copa de ouro da MPB, outra vez Felipe Luiz, tenta escaparir, deu uma bola errada, como joga mal Felipe Luiz, meu Deus do céu, a bola volta de novo pelo comando, a descida de Palácio, os Palácio falam lançamento em profundidade, Gavinha chega primeiro, atrasa a bola, Diego Alves pede o pé na bola, corta forte na frente, esses minutos finais, são dramáticos, dramáticos demais galera, olha aí galera, volta de novo na canhota, olha o Gabinu, toma uma bola com falta, parou, 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 Luiz Alexandre, meu piloto repórter, avisa, tiros em Madureira, Morro da Serrinha, será que é que o Mil Morando, derrota do Flamengo? Apolio! Salva de 21 tiros, é, quando tem jogo assim, não tem tiroteio, hoje ele está anunciando, anunciando, Lingo vem aí, apolio, o André, Lingo vem aí, daqui a pouquinho, 42 e meio, 42 e meio, volta a bola, Dias prende a bola pelo time do River, é na esquerda, tenta cortar, toca a bola, no meio, vem Prato, Lucas Prato domina, sai da ponta para a meia, tenta pelo comando, ele até que errou no passe, volta Diego, briga pela bola, Prato escapou ele outra vez, ouve o corte, foi feito pelo Arrascaeta, contra-ataque, está na hora do gol do empate, abriu Bruno Henrique, periu bola, recolheu na dele, tentou, o River se recompor na retaguarda, ainda Bruno Henrique, deu o drible para dentro, vai cruzar, não deu, partiu para dentro da grande área, pegou no vazio, olha o cruzamento, Gabigão, e gol, 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 do lado, Gabi, Gabi, Gabigão, eu dizia, eu acredito, 43 e meio, 43 e meio, Flávia que empata, Gabigão, camisa 9, estraga aquilo que seria a festa do Ribeiro Antecipada, Gabigão, uma figura apagada do jogo, faz o gol de empate galera, 43 e meio, está tudo igual, vamos para a prorrogação, quem sabe, o Teletalhe, agora, um, também um, e o Teletalhe Wagner, tudo começou garotinho na falha do prato, ainda no campo de ataque, contra-ataque para o Henrique, lhe serviu a rascaeta dentro da área, Flávia, tocou lateralmente, Gabigão sem goleiro, e com o nosso garotinho, explodindo a grande inimiga, empate o jogo, vamos para a prorrogação, haja coração, apolhinho, os caras querem me matar, garotinho, olha, o Wagner foi na ferida, o Lucas Prato tinha a bola dominada, era dele, a bola do River, ele entregou, o ouro bandido, e o Flamengo arrancou, e o Gabigão, tocou pela primeira, primeira vez, certo na bola, de baixo da Marisa, está certo, mas tocou, empatou o jogo, e o São Judas, o São Judas na fúmula, está na fúmula, o São Judas, o Tadeu, um prato civil de bandeja, olha o lateral do Montiel, esse finalzinho vai ser dramático, o River tenta de qualquer maneira, para o Flamengo já é uma festa, chegar para a prorrogação, Dela Cruz toca, vai na meia lua, chutou, espirrou, saiu, correu, defendeu, Diego Aguama, a bola saiu, é escanteio, é escanteio Gilson, não é impedimento, né? Está marcado impedimento, tá marcado impedimento, por isso que parou tudo, olha lá, impedimento marcado, galera, rio de prêmios, alguém vai ganhar, pode ser você, o produto Lottez, hein? Estava aqui perto da rampa, já tinha algumas pessoas saindo, indo embora, quando você narrou o gol do Flamengo, o gol do Gabigol, os caras vão dar, está todo mundo no maraca, garotinho, tem que voltar, galera, subiu a placa dos 4 minutos de desconto, quer mais desconto? Abastece aí, o aplicativo da Itiranga, que dá desconto no combustível, são 16h18h50, 18h50, são 46 minutos, 46, a bola vai rolando de novo, é o Rafinha, tocando a bola para Diego, Diego busca o lançamento, toca em profundidade, quem sabe, Copinola falhou, chegou o Bruno Henrique, e tu atirou e tu atirou e tu gols, gol, e Flamengo, cade, cade, aos 46, 46, galera, O Flamengo vira o jogo, o Flamengo vira o jogo, tá com a mão na taça, Gabigol acordou no finalzinho do jogo, ele de novo, agora, Flamengo 2, 1. Jesus, Jesus, beleza, 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 olha o Jesus aí, gente, obrigado Jesus, abatulinho, rapaz, fala aí, o Wagner, sensacional garotinho, é o gol do título, depois de 38 anos, o Flamengo conquista o Fim Campeonato da Libertadores, Gabigol entrou para a história, tira a camisa, mostra para todos, é o banto sagrado, o Flamengo é campeão, garotinho. Leva cartão amarelo, mas o que empata, aos 43 e meio, ele desempata, aos 46, olha que vamos, até 49 galera, o Flamengo vira o jogo, Mingão 2, o Mingão tá com a mão na taça, Libertadores, e o Pinola, hein, que vacilão, que vacilão, galera, olha a gentinha, do Alimentadores, Vinícius Gama. É, garotinho, Gabigol artilheiro da competição, 9 gols marcados, 24 gols, tem o Flamengo na competição, informando o Rio de Prêmios. Eu gritava daqui, eu acredito, eu acredito, galera, e tô acreditando, numa festa, Pires da Mota tá no campo de jogo, André. Arrascaeta, 14, olha o River no ataque. 25, Pires da Mota, tentava o River, curtou o Rodrigo Caio, a bola vem pra Dela Cruz, Dela Cruz vira na minha direita, Lucas Prado tenta emendar, né, o Álvares, Álvares cruzou, tenta na entrada, a grande área, cabeçada pra área, sai o Diego Alves e defendeu Gilson. Saiu bem Diego Alves, garotinho, fazendo uma grande defesa, Mingão na frente, Mingão 2x1, garotinho. É, galera, tem mais aqui, comemorar. Ai, já coração pra tanta emoção, nesse finalzinho, o Banco do Flamengo se levanta, o Banco do Flamengo vai na beira do campo. O Flamengo não deseja, Bruno Henrique parte para o contra-ataque pela ponta canhota, foi derrubado, a bola vai pela linha de lado, remesso, volta de novo. E Flamengo 2x1, galera, de virada, ajá coração pra tanta emoção, 49, 49, Bruno Henrique tá caído no gramado, jogadores tentando assisti-lo, hein. Maracanã é uma loucura, garotinho, muita gente chorando, muita gente ajoelhada por aqui. Tá demais o Maracanã nos telões aqui do Maracanã, garotinho. É, galera, é demais, é demais, é demais. Mingão de virada, doido. Olha o cartão amarelo, é pra quem o Gabigol tá expulso. Maracanã pisou, pisou o jogador, Bruno Henrique. E agora a Gabigol tá expulso também, garotinho. Cartão vermelho, Gabigol, o que que ele fez aí, André? Rapaz, garotinho, muito difícil saber o que ele fez. Ele vinha provocando e sendo provocado pelos argentinos, o hábito quis tirar um de cada lado. Ô, Zé Carlos, o que ele fez foi dois gols do Rio, garotinho, fez o que ele fez. Tá perdoado, tá perdoado. Não vai discutir, Gabigol. Sai de lá, sai daquele bolo. E olha que o Jesus advertiu, conversou com ele durante toda a semana pra segurar aquele equilíbrio emocional. No jogo contra o Grêmio, ele deixou o Flamengo na mão. Ele deixou o Flamengo na mão. É uma falta que favorece o Flamengo pelo lado esquerdo da grande área. Tá lá o árbitro vindo, o árbitro de vídeo. Ô, Wagner. Exatamente, tá consultando o árbitro de vídeo. Tem que acabar o jogo, garotinho. Vamos fazer pressão pra acabar o jogo agora, Zé Carlos. Vamos pra 51, galera. 51 corridos. O Flamengo tá com a mão na taça Libertadores da América. A falta ser cobrada pelo Flamengo. Everton Bebeiro pra Vitinho. Vitinho prendeu. Ouviu o partido do Delacruz por baixo. Vai pela linha de lado. E atenção. Terminou! O Flamengo é campeão da Libertadores da América num feito inédito de virada. Agora, 38 anos depois, 38 anos depois, o sonho se realiza. A volta do futebol arte. E olha aqui, sem jogar uma grande partida. Mas valeu! O poder decisivo do caminho.